Bom, então na última sessão tinha acabado aqui com vocês em alto mar em direção a Ilha Anelar junto com a frota aí do... Eu falo frota só porque eu gosto de falar frota, mas eu sei que é só um barco. Mas enfim, o barco, a embarcação do Frey aí levando o acusado Boris para o julgamento dos dragões quanto ao furto das coruas. Vocês tinham acabado aí com o encontro que vocês tiveram com a embarcação ali do os devoradores de mente, o barco abissal aqui, né? Lembrava uma espécie de ser monstruoso de tentáculos flutuando sob as águas e ele acabou escapando aí depois do confronto com vocês, vendo que eles iam perder e vocês estão ainda em alto mar aí alguns dias de viagem restantes, levemente feridos do último encontro aí mas todos vivos, felizmente, tirando o cara que foi raptado aí do barco de vocês. Levemente é muito elogio de você, né? Ferido, levemente. É muita elogio. Se eu estou recapitulando correto, acho que falta seis dias de viagem, a gente vê aqui. Sete. Sete, seis. É algo parecido com isso. Sete, porém o barco dentro do é, isso aí. No negócio, vai ter que mais uma matéria. Matheus quer muito adiar a morte dele, mas não tem como, Matheus. Na verdade, a gente vai ter que consertar o barco do cara ali, né? Só para ele dar uma volta em duas... Enquanto, agora que o combate acabou, vocês veem que a tripulação que fica ali junto com ele, eles já estão iniciando os reparos do massa, enquanto eles estão indo mais devagar, assim, então não... Vocês veem que você não precisa se preocupar quanto a isso, de oferecer reparo, tá? Ele já tem os becães para isso também. Tá. Ok. Beleza. Quando passa um dia, aviso para eu recuperar meu HP aqui, que eu estou com medo. Sim, eu vou só fazer aqui um... D-100. Chega de D-100, que a gente enfrentou um D-100. Alto mar, cara. N-100. Alto mar é isso. Pessoal, é... Quando a gente está indo... O quê? Quando a gente está indo, eu tenho uma leve lembrança que alguém falou para mim que a gente tinha dois barcos. Cadê o outro barco? Ficou lá na banha. Tinha, entre aspas, né? É, agora eles falaram que era o barco que vocês trouxeram dos bandidos lá. E onde é que ele está? Acho que ele ficou lá na ilha, não. Ficou lá reparando. Estava muito... Acho que ele ficou lá no porto. É só para relembrar, na verdade, vocês chegaram lá, vocês deixaram o barco lá sob cuidado da guarda da cidade. Não vai falar que é de vocês, não. Porque ninguém ficou cuidando. Então o barco está abandonado lá. Não, não foda-se. Perfeito. Estou nem mais para esse barco, cara. Estou preocupado com outras coisas aqui. É, não. Bom, passa-se um dia aí, tá? Então, se quiserem fazer o teste de pesca e se curarem, com vontade. Por enquanto, descansos comuns, né? Que vocês não deram nenhuma melhoria aí nos serviços do barco. Inclusive, esqueci de comentar, mas na ficha do barco de vocês, eu estou especificando agora o preço de todas as coisas que eu sempre esqueço que eu falei na última sessão só para deixar padronizado. Eu ainda tenho que colocar só as acomodações, mas se vocês olharem ali na parte de habilidades e poderes gerais, eu estou colocando o preço de tudo separado ali, tá? Ah, boa. Para ficar mais fácil. Ah, não. Pelo menos tudo que vocês viram até agora. Ainda bem que a recuperação agora tem números de forma. Olha o que coisa boa. Tá em o quê? Números bons. Tá em números bons agora. Eu sempre multiplico por 10 agora. Muito mais fácil. Multiplica por 9. Você que foi pescar? Aham. Joguei um teste aí de pesca. Tá, peraí. Peraí. Você vai pegar o dobro do que vai sair aqui, tá? Beleza. Então você pega aí 74 peixinhos nesse dia. Beleza. Nossa, como é bom a gente estar fumando, né? É bom ter inteligência alta. Passa-se mais um dia, então se você quiser descansar aí, não tiver descansado ainda, fica à vontade. Pronto, estou fulgado. Nesse dia... Vocês veem uma espécie de ilha pequena e nessa ilha parece ter uma espécie de fortificação nela. Uma ilha pequena com fortificação. Deixa eu botar aqui uma imagem pra vocês verem que eu tenho aqui. Quem te vê no total. Ah, sim, Zé. Bom, eu não sou... Por que a música do seu objetivo está tocando na minha mente? Pois então. Falando em música, por que a música está pausada? Não está pausada não, está som de mar. só aumentar um pouquinho. Ah, bom demais. Verdade, estava baixinho aqui. Vocês veem umas fortificações assim, vocês veem lá do fundo e vocês veem uma ilha com uma espécie de fortificações. Parecem meio arruinadas. Não, então não parecem amigáveis. Mas arruinadas recentemente ou antigas? Não, parece que tipo, muito tempo, porque as vegetais estão crescendo na estrutura, a terra em si não parece muito das melhores vivas. se vocês quiserem parar ou não ou passar direto aqui com vocês. Se a gente não está no controle da ida, a gente vai ver se o Paddy não vai parar, porque se não parar a gente não pode parar. A gente não... O objetivo era seguir para ver o Boris lá, a gente ia lá no julgamento dele. Cara, aparentemente ele não está indo em direção a ele não, ele está contornando ela. Então a gente vai embora. É, vamos seguir eles então. A gente para, o cara vai. Ah cara, mas daí tem que chegar junto ali, pensa em chegar lá e o cara já é executado, não tem nem chance da gente chegar. Vai ter a lábia ali? Ah, e a gente assusta de vocês. Bom, passa-se mais um dia. Nesse dia, vocês notam que tem restos de embarcação, provavelmente foi atacado faz um tempo, e desses restos parece que tem uma caixa que assemelha a um baú flutuando sobre as águas. Vixe, qual a chance é mínimo? Eu lembro de saber, né? Está muito longe de onde a gente está. Não, é caminho, vocês vão passar do lado dele, praticamente. É, vamos tentar pegar. Alguém está com a rede quando... É, tenta pegar com a rede. Eu faço algum teste aí, tipo, com a rede de pesca, que eu faço. Faz um pontaria aí. Você está pegando com a rede. Pontaria. Vai chegar lá no julgamento com o Dagon, ele vai falar esses caras são todos um lixeiro. Cara, você atira a rede para tentar acertar ali na... No tesouro, eu posso continuar na rança, não deixar ou não? Cara, eu acho que... Sei lá, pode ir, pode narrar. Pô, se o teste não é tão... Não, não mereceu, mereceu. Tá bom. Então quando você atira para tentar pegar ali a caixinha, o baú que está em alto mar, você não sabe exatamente aonde você acabou acertando na água, mas parece que você prendeu em alguma coisa. E quando você foi puxar de volta o baú, parece que alguma coisa ali remanescente do barco acabou rasgando a sua rede, e ela volta rasgada no meio sem puxar o baú. Eu achei que ele ia ser puxado de novo. Ok, inutilizada. Fica arrumar a rede agora aí. Eu vou pegar já para poder ir consertando ela no caminho. Tá, faz um sobrevivência aí para mim então, para você consertar. Manza. Tá, você começa a trabalhar, mas ainda não conseguiu alcançar 100%. Oh, rapidão, já volta aí. Como é que era essa caixa, Zangui? Ela assemelhava a um baú, nada tão luxuoso, mas parecia ser alguma coisa para guardar algo de valor dentro. Atestezas, aventureiros pernites ouro. Ou não, pode ser um mico, facilmente. Vocês queriam ver um barco, mico também, um baúzinho. Você já viram um barco, mímico, um baúzinho, alto mar? Um baú, uma porta, mímicos, uma porta. Bom, passa-se mais um dia, vocês veem aí já no horizonte a ilha anelar se aproximando de vocês, bem ao longe, mas nesse dia vocês passam tranquilo, nada acontece, aparentemente. Nada acontece feijão, né? Exatamente. Você vai pescar de novo aí. Ah, faz a sobrevivência primeiro pra mim, desse dia que passou, o Nicolas no caso. Ele acabou de forrar que já voltava, a gente vai fazer pra ele. A gente vai abrir uma venda de peixe, cara, pelo amor de Deus. Pois então. Tá, você ainda não conseguiu finalizar, mas você tá encaminhado. Beleza. O bom que o fundo do Rovich tá o mapa das ilhas, né? Convenientemente de tomar. Nesse dia que se aproxima agora, infelizmente vocês não conseguiram passar de tranquilo. E vocês notam do lado esquerdo do barco de vocês? Esquerdo não. Hã? Calma. Esquerdo não. Não, barco. Fala certo. É bom bordo, não sei. eu não sei. Este bordo é direita. Este bordo é direita. Vocês vêm a bom bordo com barco de vocês. Uma coisa que alguns de vocês já viram. Não é o Kraken. Vocês vêm uma onda grande se aproximando na direção de vocês. Zang, para com esses caras. Não é nenhum cara, fica tranquilo. Olha o monstro. É um design natural, pode ser tranquilo, fica tranquilo. não é um cara. É, não é um cara, pode ser tranquilo. São vários. Ai, ai, tá vendo. E essa grandissíssima onda que vem em direção de vocês, ela se revela por um curto período de tempo com essa coisinha aqui. Cadê o problema aí? Ai, Deus. Eu esqueci que eu não estou na live. Deixa eu abrir a live, né? Importante. Se alguém puder transmitir também, agradeço. Mais fácil. eu posso transmitir aqui, né? O bateu já transmitiu. Acho que pode ser esse daqui. Sem problema. Tem duas coisas. Eu lembro. Calma, que está no outro baú. Eu já dou um tiro. Eu já dou um tiro no Jaguar aqui. Posso ganhar no baú? No baú? Não. Não tem qual. Perdeu. Não, vou fazer aqui não. Talvez eu não tinha usado uma dama pra ela. eu acho que tu leva o último, mano. Não sei. Vou utilizar esse daqui. quando revela a cabecinha, você vê, pelo menos os que já viram, a serpente marinha vindo em direção ao barco de vocês, mais uma vez. Tá, a verdade, a gente enfrentou esse negócio. Ai, caceta de agulhinho, cara. Pô, essa imagem não é muito convidativa, não. Iniciativa, meus queridos. Tá na hora do pau. Pensei que ia falar persuasão, galera. Não é outro. Pensei que é persuasão de agulhinho, conta, eu consigo ouvir tipo ela fala alguma coisa? Não. Eu tô só eu queria se alimentar, velho. Sim, ela fala comida fresca. E vambora. Tá, porra, calista. Eu vou cantar ela faz a cobra subir. Meu Deus. Não? Ai, que merda. Aua em 28. Na lei de 17. Como é bom. Acho que eu vou começar já na covid, eu tô lá. Muito feliz. 18. A lista crítico negativa. Aí é foda. Alguém vai estar dormindo. Cartor aqui 16. E deixa eu pegar a da cobra aqui. Deixa eu pegar a da cobra aqui. quinta série. O carro certo essa daqui. Ai, ai, ai. Ah, Zan, eu não curto essa bicha aí, não, velho. Deixa eu ver se é possível. Ela também curte você, não. Ela é desse tamanho? Ela é desse tamanho. Saudades da lança, né, Cartor? Isso porque ele falou que era uma cabecinha vindo, saindo assim, né? Você viu a cabeça, você não viu o corpo inteiro. Ela é pequena, cara. Não foi eu que fez eu correr de medo? Sim. Aí, a foda. Eu lembro do trauma ainda. Beleza. Então, na ordem de iniciativas aqui, tá aqui, tá? Caso tenha alguma dúvida. Boris é o primeiro, mas o Boris tá no barco do Frey. Boris, você, apesar de não estar no outro barco, você viu aí na sua janelinha da cela, que é no canto esquerdo também, a onda se aproximando. Tá fazendo alguma coisa na sua cela? Não. Eu não sei qual botão aperto. Direito, loop. Tá certo. O que eu vou fazer? Vou tentar ver se o da 3D tá funcionando. Ele tá do lado esquerdo do barco, né? Sim. Isso. Tá, eu vou pra essa balista aqui, então. Ou essa... Scorpion. Scorpion. A gente precisa de um canhão, gentilmente. Já consigo mirar nela? Já dá pra... Esse aí tá com alcance curto, né? É. Ela tá muito distante. Seis quadrados. Seis quadrados tá certo isso aqui? Mas não sei. Cara, é pouco, hein? Ah, é porque o Matheus converteu o índice pra médio, né, Matheus? É um convertinho ou é índice, não um quadrado. Ah, mas dá pra gente medir aqui. Tadadadadadadam. Se curta é até... 15, né? E você pode atirar até 30 se você tomar desvantagem. Ah, então tá não. Tá quase 40. Não tá ainda. Teria que se aproximar. Beleza. Então já é só me posicionar aqui e passo... Você pode ficar com ação preparada, né? É, ação preparada pode ser. Inclusive, esqueci de um carinho. Eu tinha atacado alguma coisa nesse bicho da última vez, né, Zang? Putz, não vou lembrar agora, hein? Eu acho que eu tinha atacado o ácido nela. Qual que é o nome do rapaz aqui mesmo? Kael. Beleza. Agora... É ela. E ela vem... E ela vem com gosto. E com... Barco dos Paladinos. Ela vem aqui... Não, tá vindo dentro de vocês. Porra! Aowyn. Você vê aquela onda cada vez mais próxima de você. E no momento que ela você tá prestes a bater no barco, você bate de cara nos olhos dela e faz uma empresa de vontade agora. Zang, como eu conheço esse bicho aí, eu vou dar ajuda pra ele no teste de vontade. Tá. Eu vou usar aqui a minha perícia. Calma aí. Limitado ao meu bônus de carisma. Calma aí, se eu deixo um pouco... Ele fala aqui, ó, Zang, recebem um bônus nos testes de perícia igual a quantidade de PM que você gastou. Então, eu vou usar essa daqui. Ó, eu vou gastar 4 de PM até o início do meu próximo turno de todos os meus aliados. É que o meu próximo turno vai sair agora já, né? Eu posso adiar daí, né? Você... Praticamente o último, você adia a 16? É, eu vou usar 4, todo mundo... Eu quero que todo mundo ganhe aí... 4 de... 4 em vontade pra lutar contra ela. Deixa eu ver se tem uma coisa melhor aqui. Mas esse bagulho ele é reação? Você queria usar 4 de 2? Ah, é uma... Não fala, na verdade. Eu posso usar o livro. Pessoal do empurramento, é, Ju. Eu acho que não é reação, mano. Eu não sei, eu posso... Eu tô com o livro aberto aqui, deixa eu ver. Não fala se é padrão, se fala movimento. Pô, é complicado. É, porque ou eu tenho isso, ou eu tenho... Qual que é o outro que eu posso usar? Ah, Inspirar é confiança, só que ele rejoga, né? Pelo que dá a entender ali, até o início do seu próximo turno, parece que você tem que usar no seu turno e aí fica até o próximo turno seu. É, eu entendo assim. Pode ser, pode ser, faz sentido. Porque eu tô lendo aqui e ele não fala nada, Zang, então tá certo. acho que faz mais sentido que o... que o Alain falou. Não gasta ação, mas é só no seu turno. Tá, então faz o teste de vontade aí, Alain. Eu quero ser punido, vai fugir, vai pular na água. Apesar da criatura te olhar nos seus olhos, cara, você não se abala, mantém a sua postura aí no escorpião, mas não impede dela vir e dar uma cabeçada na lateral esquerda do barco de vocês. Aí, galera, vamos afundar, a gente percebeu o julgamento. Eita porra, eu sei nadar, nem sei se eu peguei. É baseado em força. A propósito, pessoas do barco, o único que está segurando alguma coisa no momento é o Kael e o Alain, que está na balista. Mentira, estou com minhas garras presas no chão. Ah, é agora? Ah, é agora? Eu vou pedir para vocês para mim fazer... Reflex? Reflex, soma o equilíbrio de vocês. Já está bem? Ô, meu mar! Eu vou usar o orgulho. Já está bem, você está... Não, você está segurando no escorpião. Você pode fazer, mas você tem vantagem, Alain. Gastei 3 pontos de mana para ganhar mais 6 em Reflex, tá? É, você fez isso é porque está desesperado. É, pô. Quando isso é menos de molhar o lagarto. Gatão, mano! Faz aí também, Alain, você tem vantagem, porque você está segurando o bagulho. Beleza, nem precisava de vantagem. Ok, infelizmente vocês estão atentos aí no que aconteceu, apesar da pancada que vocês tomaram, conseguiram aí de boa. Conseguiram segurar? Consegui, óbvio, NPC, né, Leandro? E... o Kael, ele pergunta, e agora, como vocês querem que eu faça? Para qual lado vocês querem que eu beijime do barco? Precisou me derrubar a criatura. Ela não vai deixar a gente em paz se a gente continuar aqui. Ela vai perseguir a gente sem tentar fugir. para onde você quer que eu vá? Segue reto? Cara, tenta fugir ela, dar uma volta para ficar ela. De frente? Sim. Leandro, o outro navio, como que ele está? Ele ainda está seguindo o caminho dele, que não chegou no truco do cara. Ah, tá, 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 mas ele dá dano indícios de que vai virar. Ah, é por enquanto não. Caralho. E... Cadê, cadê, cadê? Cadê? São paladinhos, eles vão virar. Eles são obrigados, Deus deles, a olhar para eles, assim, vocês não vão virar. e começam a virar pra cá o barco, para pegar ela surpreende de frente. Aí eles vão lá, desesperam o deus dele, cai um raio no navio e todo mundo... Não, é só meu, é esse... Eu não sei como funciona. O raio é só o do que? Porém... Cara, esse... Vai ficar em raio. Cai exatamente em você? Sim. Funciona em mim. É tipo a punição divina. Entendi. É o que eu falava, mano, se você for dizer esse raio, Tipo o Shazam no filme, tá ligado? Ele entra debaixo de alguma coisa e fala Shazam e o raio cai, tipo... Bom, no turno do Fuei vocês vêem que o barco dele começa a fazer uma curru pra esquerda enquanto vocês tão vindo pra direita Pra provavelmente também tentar atacar a criatura Boa Agora é o Nala, hein? Tira alguma no Luminar que expõe, hein? Cara, eu vou tentar... É que ele tá vindo pra cá, né? Então eu não consigo usar esse arpão aqui, né? Bloodsphere, não O que vocês conseguem fazer é tentar acertar com esses de trás Que dá pra você virar pra lá Entendi. É, eu vou aumentar o Atletismo então e vou tentar chegar ali na parte de trás Tá Eu consigo chegar até, tipo... Um, dois... É, eu consigo chegar aqui Aqui, não consigo? No timão? É, três eu quero Um, dois, três, quatro... Consegue, pô, tô pertinho Acho que você consegue até pegar o peão aí, ó É que eu não consigo ainda atirar Então eu quero ficar aqui só pra me preparar pro próximo turno Aí é onde fica uma das velas Aí é onde fica uma das velas, exatamente onde tá em cima aí Ah, que foda Cara, eu vou ficar aqui assim Do lado Tá Ah Cartorac Ele tá a quantos metros de mim? Quem? O bicho Ah, o bicho Aproximadamente 30 metros do barco, velho É É... Cara, esse bicho... Deixa eu pensar, Zwing Tem alguma magia, alguma forma que eu faça pra saber quantos pontos de vida tem um bicho? Hmm... Acho que não Tem magia, mas... Só magia Eu vou fazer o seguinte Tá... Ele tá meio que aqui, né? Do barco, assim Eu posso vir até aqui e atirar, né? Até onde? Até aqui Do lado direito, sim! Você consegue virar nele E o alcance? Alcance curto eu acho que não 30 metros, deixa eu ver aqui O que eu curto é 9 metros Mas eu tô... Foi precisar da internet aqui É um mais esse negócio aqui Mais fácil guiar pelos metros 9 metros O longo Média é 30 e o longo é 90 30 metros E aqui... 90 metros Não, não tem opção Ele tá praticamente no alcance médio aí Tá... Acho que o único lugar no alcance médio que vocês tem no barco é... O balista Tô vendo que eu vou ter que atirar com a flecha Deixa eu ver quanto que... Isso que eu tô usando é o escorpião, né? É Tá, eu fico com ação preparada Beleza Esse bicho parece ser inteligente, Zang É A princípio não Ele só parece ser uma criatura que tá procurando... Alimento do dia E coincidentemente vocês passaram na hora Que gratificante Calisto Ainda tá surpreso do que aconteceu Então tá em choque esse turno Não vai fazer nada E voltamos para o Boris estar na cela Fazer alguma coisa Eu agindo, gente Eu nunca ia ter agido, não Eu pulei você Ahn... É... Você é resto do nada, desculpa Então vai lá, Cris E aí não está em alcance minha linha Porque eu... Você pode pular na área na data aí Vai lá, mano Minha perdição Por enquanto eu costumo Conjurar a velocidade E... Todos os arrapunhas estão ocupados, né? Não Tem um... Um do lado direito E tem também a balista da frente Que não tá ocupado com... É... Mas tem que ver se ela funcionar nela, né? Se ela tá em alcance pra um desses dois aí É... Se não tá em alcance pra um Não vai tá em alcance pra outro O... A balista tem alcance médio Então... Dá pra girar a balista A balista da frente, você disse? Sim Dá pra girar ela? Vocês podem tentar tirar ela da frente ali E... Por outro lugar É... Porque ela que é desse formato aqui mesmo? Com roda e tudo? Ou... Só esse é o único modelo que você tem? É... Só tem esse modelo mesmo Eu interpretei que é assim Porque é mais fácil de você tirar e colocar também E aí vocês travam a roda pra deixar ela aí Ok Então dá pra girar ela um pouco Então vou até a balista usando a minha ação em movimentos Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Você anda seis? Seis? Seis, mas eu tô usando o ímpeto e vou aumentar um pouquinho Tá, se eu te gravar ali Já a gastar ação padrão então... Passo Pode dar a volta no turno aí Ok É... Então volta agora Bora dentro da cela Alguma coisa? Não Continuar Não Continuar E... Alwyn Certo Bom, como eu não consigo atirar com a balista Eu vou atirar com arca e flecha mesmo E aí o meu tem diesel que é alcance Ela tá aqui alcance, perdão? Quase 30 metros 29.2 É... O meu é alcance 30 metros 20 quadrados Ok Então vou usar... É... A minha marca da presa eu só consigo usar do curto alcance Pelo que eu lembro Não Marca é média Marca média? Tá, então... Marca é média Ela vira longa se você tiver o poder ônil do falcão É... É verdade Então vou usar a marca da presa nela Nível 2 Hum Vou dar um tirinho nela com... Um flecha aí especial Certo Eu acho que é o quanto o cara viu o... Doris Marca é curta e vira média com coisa Ah, então eu fiz errado Pelo menos lá fala que vira longa O... O... Do palcão Deixa quieto Depois olha isso aí Deixa quieto Bom, você atira na... Na... Na Serp aí Enquanto ela tá na água Na hora que você atira a flecha Você tá indo direto na cabeça dela Você vê que ela mergulha na água E a sua flecha... Tchum Acerta a água Isso aí rápido E... Agora ela inclusive Bom, ela... Agora ela vira pro outro barco Glória Vendo uma presa maior pra ela E ela também dá uma cabeçada nesse barco aqui Nossa, aí fodeu a gente Vem dar uma cabeçada Vem dar uma cabeçada Nossa, aí agora que ela vai ficar mais distante ainda E a gente virou pro outro lado É... Eu gosto como muda de ainda bem ir pra... Fodeu Ainda bem Não tem como pegar ela agora, né? Quer dizer, vai dar pra pegar ela de frente Mas com... Daí a balista Vai ser um encontrão Foda-se Direção da Serpenta Foda-se 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 antes de ele passar aqui, ele aponta a pistola dele e desfere um tirambaço na cobrinha. Que infelizmente acerta também a água. Caralho! Enquanto isso... Você errou agora também? Esse cara só eclama. Enquanto isso ele começa também a canalizar a energia na arma de trás perto do timão que ele está. E agora é o Kirei. Cheguei na varícia, então vou destravar e girar ela. Listação de que? Você destravar ela é uma ação padrão. Ok. Deixa eu fazer o quad de movimento e mirar ela na direção da cobra. Ou os dois padrão aqui? Se for uso. É, eu considero dois padrões que você vai precisar se mexer também pra fazer isso. Então eu vou destravar a balista, mirar e destravar de novo. Beleza. No caso agora, como ela está... Não sei se alguém está mostrando que ela dá lá e você está... A graminha... Mas aqui de onde o barco está agora, eu acho que você consegue. Consiga então, em vez de destravar, eu vou atirar. É, tem linha de enxerga. Não dá não, dá não, dá não. Dá não então? 48. Mesma ação. É receita de um canhão, gente, pelo amor de Deus. Não me engano, ele pode disparar tomando canalidade. E aí... Menos 5. Tem isso, onde está isso? Tem algum lugar que eu... A penalidade é um passo. Eu sei que no D&D Você multiplica por 2 E toma menos 5 Daí o próximo você multiplica Você dá mais o alcance da arma Mais menos 5 O menos 5 eu não acerto Você ia falar A penalidade se não me engano É pra cada 1,5m Não, você pode atacar Até o dom no alcance Mas sofre menos 5 no teste A arma tem valor de alcance Cadê? Numa das partes que a gente fala de alcance É que eu uso É que eu uso Uma versão web Não, pior que eu uso uma versão web Pra pegar essas coisas mais específicas Pra não ter fato Não, eu tenho aqui Se quiser eu tenho o link Que eu usei pra achar Só dar contra o F Buscar pro alcance Vai achar mais rápido Com 300 pessoas Página 219 Ou 225 do PDF Com uma arma de ataque à distância Você pode atacar qualquer inimigo Que consiga ver E que esteja no alcance da arma Ou até o dobro do alcance Sofrendo uma penalidade de menos 5 Ah, então beleza Então dá pra atacar com a balista Com menos 5 eu não acerto não Só se eu milagre aqui Confia Se você não confiar você não acerta mesmo Beleza, confia Vou confiar aqui Muita confiança Vai lá Vai que o barco deles afunda Confia 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 que você não afunda o barco deles Eu ainda consigo sair Fingindo que são os cabelos no alcance É Tiro de balista Infelizmente Passa reto E Água Deu com tabisar munição E agora é o Nalan Caramba Eu tô olhando tudo isso Mano, tá foda não Tá foda de fato A gente tinha falado que se eu pegar aqui eu me acompanho no podio pra gente ir pro lado pra atirar, né? Não, isso aí você pode fazer sim A gente fez já É, então Eu vou atirar então Eu vou vir aqui e falar Dá-lhe fez Mas o Great Book of Conscious Tá longe pra caralho Quase deu os metros A gente tá acertando com o O dobro do alcance também não chega Mas que é morto, né? O nome do morto não chega O tridente, cara Você quer bater com o tridente? Não Mano, é o seguinte, peraí Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z Puxa Eu quero O tridente, é meio da água, tá ligado? Você quer ficar com o tsunami? Você não é o Poseidon, você é o que você tá pensando Eu quero botar, tipo assim, olhar pra ela Botar meu tridente, assim, na minha frente E olhar através Sabe aquele movimento? Mas eu quero olhar pra serpente, tá ligado? Pra ver se ela Ah, que nem o olho de tendeira É, e aí, tipo assim Nessa que eu olhar Olhar, assim, se não acontecer nada Eu quero, tipo, falar De alguma Tipo, tentar Primeiro falar em Humano mesmo, tá ligado? Humano Em cobra, assim, tá ligado? As línguas que eu conheço de animais Que podem ser, tipo, cobra É... Não sei o que animal ela parece Tá ligado? Uma parada meio dessa, assim Sei lá Tá, e o que você quer falar pra... Recui É, a primeira coisa que acontece Quando você põe aí os olhos Dentro do tridente Igual você já tinha feito antes É que você tem aquela visão distorcida Do mundo Pra você ver as relíquias Você não vê nada diferente nela Se você fala recui Não parece ter mudado nada O comportamento dela Nem cobrez Nem cobrez Nem guias Nem nada Porra, que bosta Carturic Porra, que bosta É... O legal da criatividade Você quer ele Travescer o Poseidon Dos mares Só porque você achou uma arma Parece legal Zang, eu fico na arma ali A gente tá vindo de frente Eu estou aqui Eu fico na arma Tentando mirar Eu não tenho muito o que fazer Eu faço isso E eu fico em ação preparado Se ela vier pra cá Eu catabumba nela Ok É... Calisto Agora você pode agir Eu... Eu vi que o Frey Foi pro canhão Não é isso? É, ele tá no da parte de trás Eu vou ir pra parte da frente Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa Já que a longa distância Eu sou inútil Beleza Você chega lá na parte da frente Do canhão Que você já tava mais ou menos Por ali mesmo Já que você foi Ali com o Boris Depois do combate Já vai ele carregando Ele deixa carregado esse turno? Vou deixar carregando Tá E agora... Bora, ele vai fazer nada Eu vou tentar falar Vou tentar falar Querem ajuda? Cara, aparentemente Ninguém Dá muita bola não Nunca, viu O Marco não tem um guarda Na parte da cela Na verdade é porque Se você fugir Você morre, né Então Na verdade Não tem nem pra onde Você fugir, né Exatamente Você pode pular na boca dela Talvez você sobreviva Talvez Ou o Pinocchi sobreviveu Na baleia Agora É uau, hein Vou dar mais uma flechada Na zoia dela Tô nem aí Tá, seu arco é médio, né É, médio Tá, você vai ter a penalidade Pra acertar, hein Ah, porque já tá Já tá acima de 30 Ai, caralho Tá, fodeu Peraí Não tem muito o que fazer Vou atirar, vai Confia, cara Confia, cara Eu confio Só tenho sossegueta Cara, você atira mais uma vez E se acerta a água Caralho, velho É batalha naval Isso daqui É, não é escuro H8 H8 Agora É ela E Na verdade Deixa eu fazer um Negocinho aqui Ficar mais Até agora Zero ameaça Dos dois lados Ok Então ela vai continuar aqui mesmo Ela vem mais uma vez Do barco E dá um Cabeção Cabeção Só que dessa vez Ela vem aqui E bate Na traseira Tirar a vida aqui Do barco Cadê o barco Bom, nessas pancadas Que ela dá a cabeçada O pessoal não pode bater Nela Cara, é difícil Porque ela bate Na parte de baixo Não é igual o Kraken Que bate com o tentáculo Em cima, sabe Ela dá a cabeçada Dentro da água Ela entra debaixo da água Explode o barco Aqui embaixo Sobe Agora Kael Vamos lá Kael Aproximar esse barco Bacana Agora Vamos lá 20 natural Pra dar aquele encontro Na nova E aí O que é que isso também A gente fica Nosso parco Ok Ok Kael Vira o barco De frente Pro bicho Aqui E vem até Aqui Agora Agora Estou em alcance Normal Imagino Está 32 metros Do bicho Alcance médio É Acho que Ele não E agora Frey Frey Carregou a arma Na traseira Ali Vai tirar Na cauda Que ele está Enxergando Então Frey Pontaria Pelo menos Estou com Indivisão Para a água Se eles Dá um Erro crítico Vai explodir A água Boa Acertou Agora Toma Ali Foi Adeus Serpente Eu vou conhecer Você Relaxa A pontalha De já foi Ainda Bem que Estou na pontalha Dele Mais uma Arma Dele Expulsar Hum Beleza Vocês veem O tirambaço Carregado De energia Divina Indo em direção A cauda Da serpente Tirando Uma das Escamas Da parte De cima Dele Machucando O corpo Dele Profundamente Uma parte Dela Fica solta Boendo Na água Que saiu Do poritido Justíssimo E agora É O Quirei Dá para acertar Com a balista A metade Está com Penalidade A 32 Eu vou usar A feature De ataque Especial Nesse daqui Para ganhar Um bônus Estou gastando PM Ó Vou gastar Quantos PM Eu gasto Vai ser Dois Menos Para ganhar Mais oito Para acertar Olha Só Agora vai Vamos ver Estamos todos Lando para o Kirei Vou conjurar Magia de concessão De combate Pela cena Para rolar os dois E pegar o melhor É muita preparação Se errar É porque eu sou ruim Se errar Normalmente É o caso Sim Tem mais oito Eu vou rolar Os dois Pega o melhor Vou rolar aqui Tá Pontaria Acho que a televisão Estou na zoica Não seria melhor Se eu dou Um ataque Do Marcos Para o masculino Vamos contar O barco Tá ficado Não tá vendo Tem mais oito Mais oito Nesse Dezesseis Mais oito Nesse dezenove Beleza Manda o dano Dezesseis 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 Mata o zoe Mata o zoe Mata o zoe 2,41 Mas só aponta 1 Agora devo mudar Essa balista É forte Para me xinguir Empila Uma grudada E o dono Aluminado Cacetada 41 de dano O bicho Em um turno Levou 90 de dano Beleza Porém Ele deve ter Uns 400 de vida E agora É Bom Se eu tirar certo A lateral Do corpo Nela Que tá A parte Traseira Do barco Seguindo O cruzado Do sol Ali O barco Do freio Você vê que O projétil Da balista Tá preso No corpo Dela Perfurou O cinto Você vê que Subiu Boa parte Dele E agora Nalen Você Ah cara Hum O poder é Meio triste Né Eu vou Dar uma Tira Na balista Ok É Qual Teste Mesmo Pontaria Pontaria E o dano Do barco Nesse Eu acho que Não tem Alcança Você não alcança Ali Nem quando Às vezes Não alcança Matheus Aproveite Essa munição É pra mim Por favor Ô Leandro Oi Ó Você tá aqui Isso Mas ele Não falou Que gira Ou não Gira Gira Como é que Você vai estar Aqui Cara Você vai É que Nessa arma Daí O barco Tá mais Cara Eu vou Lembrar O meu O meu negócio Tem uma parada De Tem um ataque Que sai uma onda Dele e tal E eu vou então Virar pra serpente No caso Ela tá tipo Ali né Tá lá Vou pegar meu tridente Meio que dar uma Benda nas pernas Assim Tá ligado Preparativo Empunhar E vou dar um ataque No ar Assim Pra não se fazer A onda sair Ok Faz o ataque Faz o ataque Peraí Perto Errado Cara Você vê A tripulação Do seu barco Ele atirando Um projeto de balista De escorpião A cara atirando Parque e flecha Manoseando o barco E do nada Vocês olham em volta Assim Tá o Nalan Cutucando o ar Assim E não acontece nada Nossa Tá bom Nesse momento Você vai deixar o viagem Tá na noite Ou na manhã Nesse momento Fala janelinha Eu tô andando Que risada Isso tá acontecendo Mais ou menos de tarde Ok Cartura Mesma coisa Não tenho o que fazer Perfeito E Kalisto Manda bala Tem algum soldado Por aqui Tem vários Eu posso dar ordem Pode Eu peço Pra um soldado Trazer o Boris Aqui Junto comigo Tá Você vê que Um faz a posição De entendido E sai correndo Pra soltar o Boris Lembrando que Ele tá pelado Pelado Não porque a gente Preza pela dignidade Das pessoas Aqui Não Tá de roupa Não Eu tirou minha armadura E eu não tenho Nenhuma roupa normal Você consegue Tentar acertar A sérpida De onde você tá Kalisto Um pouco difícil Porque ela tá quase Escondida no barco Tá verdade Meu intuito é trazer o Boris Calma aí velho Escutar a Kalisto Talvez dela O meu intuito é trazer o Boris Aqui pra cá Pra eu ficar recarregando E ele ficar mirando Tá Beleza Bom Então Você vai gastar a sua ação Pra chamar o Boris Chega lá um cara Pra você Na porta Que coisa que vai escutar O barulho de chave Destrancando Ali a sua cela Ele abre a porta Você tá sendo solicitado Lá em cima Vai, 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 vai No seu turno você vai Eu vou ali Que é agora Eu vou Seguindo o cara Pra ver Pra onde ele vai me levar Lá em cima No seu turno ele te leva Até onde a Kalisto Tá ali na Lubinarca da frente do barco E para aí Então para Então para Uma cara Pois não Eu vou recarregar a arma E você atira Ok Primeiro você tem que me soltar Porque eu tô Como eu vou parar a arma Com as mãos presas Você tá solto O cara te soltou É só mirar As mãos não estão amarradas De nos saltar Tem o espaço Nas costas Você tá solto Velho Ah, solto Se imagina Jogado pelos paladins Além dos dragões Luminar Tá, você fica mirando aí Mas por enquanto Você não vai fazer nada Auin Vai lá Eu ainda não estou no alcance 32 a gente está 32 metros Tá, beleza Vou ficar preparado aqui Cadê a flechinha Cadê a flechinha Tá bom Vou dar barco Tá Você gosta Quando eu atiro e erro Quando você acertar Você vai me agradecer Confia A flechinha A flechinha A flechinha A flechinha A flechinha A flechinha Aí caralho Viu Ahn É Infelizmente Mais uma vez Você acerta a água Cara Você tá acostumando Você quase chegou assim Meu Passa um rastando Nela Mas infelizmente Acerta a água Eu tô começando A entender O tamanho dela Tá Entendi Beleza E agora É ela Vou te tomar um tiro De balista Generoso Aí também Tá grudando O corpo dela Aqui ainda Ela vira pra vocês E ela Cara Dessa vez Ela parece Que vai morder Mas na verdade Ela No último momento Ela funda o corpo dela Com tudo E ela dá uma Caudada assim Pra frente Pra vocês Fazendo uma onda Teste de reflexo Todo mundo Tá aí Sim Aê Dá um Consigo disparar Nela Que minha ação Preparável Consegue Pode tirar Pode atirar Boa Só faz o Pontaria Antes Ahn 30 Amei Pontaria Errei Beleza Agora É o susto Da onda Onde A classe Caiu Rapaz Mais um 25 E a gente vai Pra música Do Fantástico Tá focado Mas é porque Ele tava focado Fazer pirueto É Falta alguém Acho que não Beleza Beleza Então vem aquela onda Assim Alta Passando por cima Do barco O tamanho dela Felizmente Todos vocês Ficam de boa Conseguem se equilibrar Segurar alguma coisa Rápida Pra evitar de cair Na água E virar um fácil Agora Tô um gato Morado Muito triste E agora O Kael Ele só tenta Virar um Pompower Pra cá Nessa turma Pra não Bater de frente Nela E agora Frey O Frey Mais uma vez Ele carrega A belezinha Lá na parte De trás Aí ele vai acertar Nós Agora Se for Tomara Agora tem Vim de tiro Pra gente 21 Ele carrega Ele joga o tiro Ali Mas Passa Pela lateral Da cobra Ele acerta A água Vocês veem que na onde Acerta Até só E um vaporzinho Como na Se a água Tivesse evaporando Caralho E Agora O Kera Tem Landivisa Eu acho Tem Tem Então Atira Com mesmo Mais 8 Gastando uns Pames Tem Pame Pra gastar O bom é esse daqui é que não tem como dar double click, eu acho. Mais oito, né? Mais oito. Quem tá com a ficha do barco, se tu puder. Tá com concentração? Sim. Não, mas o dano tá concentração não. Faz aí o dano pra mim, por favor. Claro, só carregando a ficha. E alguém vai tirando a munição, tá? Os ataques estão me impedindo. 40, beleza. Esse dano do barco tá viciado, 41, 41. Cara, você acerta ali um tiro, mais um tiro no corpo dela dessa vez, numa área diferente ali, quando ela levantou depois de fazer a onda pra rugir na cara de vocês ali, clássico de monstrão. Na hora que ela vai rugir, você acerta ali a parte que seria, sei lá, o peito da serpente, e arranca ali um pedaço do corpo dela também, e a balista fica mais uma vez presa ali no corpo dela. Aê! E agora... Além! Ah, cara... Agora eu só consigo alçar. Não. Enquanto se você quer brincar em Poseidon, recomenda classe Mago, cara. Bárbara não tem muito o que falar. Continua dançando dando ataque com ar. Isso, entendeu? Aí que eu tô aqui, então eu vou ter que passar... Posso passar por ele aqui? Tipo, um, dois, três e chegar aqui? Pode. Ah, não tira, né? É... Pontaria... Alguém pode fazer o DS aí? Cara, apesar de você ter se mirado perfeitamente, infelizmente, a distância ainda tá além do necessário aí. O escorpião vai ser simplesmente impedido. Seu tiro, apesar de ter mirado perfeito, na hora que você mira e acerta ali a direção exata da criatura, o tiro não chega e passa na água, velho. Caramba. Cara, é assim que os inimigos se sentem, então, quando eles me acertam crítico e mesmo assim não passam na minha armadura? É, praticamente. Exatamente. Cartorak... É... Ela tá como se fosse aqui, né, Zang? Isso. Cara, eu não tenho medo de fazer, não. Ia ser engraçado se eu errasse um tiro no DS5, acertasse o barco. Minha pontaria ou eu rio? Confia. Tá falta confiança esse grupo aqui, viu? Cara... Cadê o cara que inspira confiança dos outros? Ué? Ninguém inspira nele. Quem inspira? Eu vou tacar uma bomba nela, que é isso que eu faço. Que isso, cara? Boa! Não tem nem como errar. Vai com uma bomba nesse desgraça desse bicho. Pontaria, parece ser bonito. Vou rolar a pontaria, tá? É, então ocupa o pavio e deixa a bomba no barco. Pronto, toma ali. Tá, faz dano da bomba aí. É seis de seis, né? É. É seis de seis. Toma. Desgraça. Ô, Zang, eu tava lendo, não sei se é pra todas as classes. Mas a CD para esquivar da bomba é 15, mas seu bônus de destreza. Que arremessou? Quanto você viu isso? Não é não, pô. É só 20. Não lembro se eu tava lendo sobre o Inferitor e alguma coisa disso, né? Bom, quando você joga a bomba, cara, a hora que ela vê o projétil vindo ali, já imagina se alguma coisa vai machucar ela, já que ela tomou os tiros aí de balista, de luz, não sei o quê. Ela vê aquele projétil mini e ela não ignora mesmo assim. E apesar da bomba explodir e machucar um pouco da parte do corpo dela, ela afunda antes que se tornasse um dano consideravelmente maior, né, pra ela. Ela toma só metade desse dano aí. Tem mais quatro, relaxa. E agora... Calisto. Continua recarregando. Beleza, então bóris, você pode tirar de que ela carregou pra você. Olha, a gente quer falar um clínico negativo e vai sentar o nosso barco. A gente afunda agora. Aê! Boa. Toma! Beleza. Cinquentinha. No momento que eu aninho eu falo. Mecanismo interessante. Cara, você atira ali, velho. Você acerta, assim, praticamente essas asas, hein, Gaspers. Que ela tem esse bagulho de arraia do lado dela que ajuda ela a nadar mais rápido. Você praticamente arranca uma dessas aí com a luz e cai assim na água. Um canto dessa asa dela boiando na água morta. Como se fosse uma pele morta boiando. E cara, ela ruja, assim, de dor horrendamente. Como se tivesse realmente ferido dela muito agora. É, filhão. E agora... é o Owen. Eu vou dar uma flechada no zóio dela. Vai lá. Agora ele perdeu, mano. No zóio. Opa. Ok. Irei. Irei. Falei. Era falta de respiração, o número. Cara, você puxa seu arco ali depois de calcular a distância perfeita que você fez no turno anterior ali. Você agora puxa a flecha assim, cara, certeiro. Você até dá aquela respirada no último segundo de soltar a corda de olho fechado. E você solta. Na hora que você solta, você vê a sua flecha sumindo assim no último sol da tarde aí passando no dia. E você vê do nada ela gritando de dor e sua flecha cravada no olho esquerdo dela lá em cima. Vai que pulzona. E agora... é ela. Foi aqui um cando do Sviper Elite. O que que foi? Foi aqui um cando do Sviper Elite passando. É, foi tipo o tiro do Sviper Elite, só que estoura o olhinho. Ahn... deixa eu ver aqui. Tô vendo fazer um negócio desse daqui. Final Animal Selvagem. É. Cara, vendo tudo isso que ela apanhou, ela começa a se afundar na água pra fugir. Vocês veem aquela silhueta gigantesca, cada vez mais fundo a sombra desaparecendo no fundo do mar. Parabéns, sobreviveram a serpente. Dessa vez vocês lutaram com ela. É, porque agora a gente tá nível 10, né? Na última vez que a gente enfrentou ela tava... nível 3, 4? Foi tipo isso. Cara... Poxa, a gente só fugiu, né? Que bom que ela fugiu, né? Porque, tipo assim, ela não tem alcance. Então, o único jeito que eu tinha que fazer... Eu não conseguia falar com ela. Não conseguia fazer um teatro. Não conseguia fazer nada. Eu tinha armas no barco. Foi terrível aquela coisa. Também. Não tinha armas no barco, é verdade. Nossa, é verdade. Bom, depois disso, passa-se um dia, tá? Vai ser final de tarde que vocês lutaram agora. E... vamos ver, vamos ver... Vocês estão subtraindo a comida do barco aí, mas não esqueça, tá gente? Eu tô contando que o povo do barco no sol tá me dando comida. Não, assim, eles estão. Não se preocupa. Aqui é barra spawn comida no barco do NPC. Barra spawn comida? É... Não tem essa não, Phil. Ai, ai. Acho que a gente tá ganhando mais comida. O que que elas estão por causa dos peixes, cara? Bom, no último dia de viagem, no penúltimo, vocês veem de novo o que parece ser destroços de carga. Dessa vez parece ser um baú, no penúltimo dia, no caso, parece ser um baú um pouco maior do que aquele primeiro que vocês viram na viagem. E parece um pouquinho mais luxuoso do que o outro também. E aí? Esse aí a gente vai tentar pegar, hein? Inclusive... Posso me redimir? Posso me redimir? Posso me redimir? Calma aí, Nali. Faz sobrevivência pra mim. Esses dias que passaram. Ah, é. Zane. Esse baú eu estou usando no Detectar Ameaça. A rede você conseguiu consertar aí, se aparecer essas coisas. Você tá usando Detectar Ameaça no baú? Sim. Cara, você usa ali, depois que chega um pouco mais perto do baú, aparentemente, não tem nenhuma ameaça, não. Pontaria, né? Ok. Pontaria. Tem até fogos aqui comemorando. Podem pegar aquele baú. Fogos? Beleza, você puxa ali o baú pra dentro do navio de vocês sem muitos problemas. E, cara, realmente assim, apesar de estar na água faz um tempo, que vocês veem ali as marcas de craca e tal no baú, aparentemente o baú tá trancado ainda e tá inteirinho. E aí? E aí? E como é que abre ele? Posso fazer algum teste? É, tá trancado. Você pode ou quebrar a fichadura... É um cadeado? Ele é um cadeado, exatamente. Cara, enquanto ele fica programando aí, eu meto o martelo no negócio. No cadeado ou no baú? No cadeado. É, faz o teste de força então. Força pura? É. É. É suficiente. Cara, você bate no cadeado ali, mas aparentemente não foi suficiente pra quebrar. Parece ser um cadeado bem feito. Cara, eu preparo pra dar outra martelada. Se ninguém me parar... Eu não tô aí. Vai ser isso o dia inteiro, galera. Não se preocupa. Eu uso arma mágica com chamas e faço uma equipe de soldagem no cadeado. Ah, pensei que explodiu o baú, velho. Ia dar merda. Sondagem no negócio? Sim, eu vou pegar a arma mágica, vou encantar com fogo e vou cortar o cadeado. Com a... Mas não vou passar, tipo, como eu vou atacar. Vou cortar o cadeado pra derreter. Uhum. Cara, você faz ali a soldagem no cadeado. Um pouco de trabalho, mas você acha que tá começando a soltar, graças a isso. Quer dizer, o metal aquecendo ali tá um pouco mais fácil de abrir ele agora. Ok, agora é a pinco. Ok. Eu vou entrar de novo. Pá. Vai lá. Dá pra sincronizar com quem tá batendo aí o negócio? Não. É... Não é... Não é só um de efeito. É, só ver se consegue abrir ele ali. Depois dá um truque de magia aí pra aquecer a fechadura. E dentro disso vocês vão encontrar... Só um segundo. Que eu estou colocando dados. Cinco mímicos. Cinco mímicos, dois slimes. Cinco mímicos filhotes. Um mímico mestre. Hum... 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 Tá, tá. Interessante. Calma aí... Cadê de recompensas... Rolagem de mais rolagem. É... E a vanda também no barco aí. Que provavelmente isso é coisa pra vender. Comprar a liberdade do Boris aí. Nem com toda... Riddleback então. Mais um d100. Hum... Tá... Um d3... Mais um... Boa. Dois... Cadê? Riquezas... Aí foi dois o quê? Eu tenho medo ou tenho... Coisas boas. Noventa... Tá, foi bom, foi bom. Dois d10... Muita coisa pra rolar, pra fazer recompensas, mas... Tá. Tamanho que só piora. Nesse... Nesse baú vocês encontram... Cara, quando vocês abrem... Não parece ter muita coisa assim. Tem duas coisas nesse baú. Ninguém que parece. Um baú desse tamanho, guardar duas coisas é um tanto quanto suspeito. Vocês encontram... Primeiro... Um diamante, cara. Vermelho vivo, assim. Vermelho vivo. Nossa. Brilha horrores quando vocês abrem o baú, velho. O quê? Nossa. Brilha horrores. Ah, tá. O outro item que vocês encontram aí... Só fazer outro desenho aqui... Se fosse dele, eu ia falar que era o rubi do Mago da Guerra, mas aqui eu não sei o quê, não. Vocês encontram um florete ameaçador aí dentro. Isso aí é poal, hein? Pode ficar. Eu... Eu sei... Pior que eu sei o que é isso aí. Talvez esteja na hora de eu atualizar, né? Sair do arco e... Anotem aí. Florete ameaçador e um diamante vermelho. Eu não uso florete, então... Alguém quer avaliar a joia pra saber quanto que vale... Eu quero... Eu vou dar uma olhada na joia, cara. É mágica? Não, não parece ser mágica. Ok. Vou dar uma olhada pra ver o valor disso. Já coloquei no barco, tá? Esses dois itens. Tá. Faz um teste de conhecimento aí quem quiser analisar a joia pra estipular o valor. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar usar... Pega aquele... Vê se do nada é o suficiente aí. Se não for, eu vou falar o meu aqui. Pode rolar o de vocês. É isso tudo em conjunto. É isso tudo em conjunto. Vamos embora. Vamos falar em conjunto também. Grava em grupo. Cara, juntando um pouco da experiência de cada um de vocês em vida, como aventureiros que se passaram juntos também, vocês já viram loja de joias aqui e ali. E cara, um diamante desse tamanho assim, vocês estipulam juntos aí, que deve valer em torno de 7 mil tibares, velho. Nossa Senhora! Mas, fora isso, o que dá pra fazer com ele? Vender. Cara, você pode guardar de recordação igual o cara aqui pra onde guardou antes de morrer. É, ele ainda não tem... Eu pergunto pro Cirei, assim, eu falo, tipo, a gente conversando, imagina que a gente, tipo, depois de uns minutinhos de convergem, a gente chega tipo, ah, deve valer coisas de 7 mil tibares. E aí eu pergunto pro Cirei, o Cirei, você que é mais envolvido com esse lance aí, que eu não sei, você sabe se daí não tem probabilidades mágicas, não? Não, o diamante não é mágico. Não? Beleza. Faz um teste de pontaria pra mim aí do baú do próximo dia que eu falei pra vocês, que esse baú, ele é bem estapafuro comparado com esse outro aí que vocês estavam. Ele realmente parece bem luxuoso essa parada. Pontaria pra pegar o outro baú. Ô Alex, você sabe o que que faz o bagulho ameaçador, né? Não. Ó, se você quiser ver, tá na página 327 do PDF. Beleza. E a arma que você tá pegando é o florete, tá lá na página... Não, mas você nem clica... Não, a gente pode ver, pô, se quiser vender também, fica... Nem precisa ser lá dentro, é só em itens superiores que tem lá esse efeito. Ó, é na Corpo a Corpo Mamão, página 146. Cara, você vai da deck com ela com 16. 16, 17, 18, 19, 20 a deck, cara. Hum... É isso, né? É isso. O que? Ameaçador? Ameaçador. Aumentar a margem em quantas? Duplica. Duplica? Nossa senhora. Dá pra fazer... Dá pra fazer mid de crítico. Dá pra fazer mid de crítico. Com isso daí eu gritava em 50% de sastaques. Se eu não me engano, ele só dobra... Isso eu gritava com 5. Ele só dobra depois que você fazer qualquer coisa que aumente. Tipo... Oh, na verdade, peraí. É... Não, ele é aplicado antes de qualquer coisa que aumente. Então, por exemplo, você tem uma arma precisa, já precisa, que aumenta a sua chance de critar. Tudo isso que você vai ganhar, sei lá, sua arma acredita com 19. Esse negócio que aumenta mais 1 e acredita com 18. A duplicação desse negócio vem antes. Então, sua arma acredita com 20, ela vai acreditar com 18. E depois você começa a fazer esse negócio de 1, 2... A duplicação é primeiro. Então, não tem como você somar 3 e depois multiplicar e ganhar 6. É porque eu reduzo muito a armagem aqui. Cara, mas é... Fica muito bom, cara. Caramba, velho. Hum... É... Isso não é incrível, não. Isso é encantamento, eu acho. É encantamento. Isso é caro. Isso se vender é 30 mil, no mínimo. É 15 mil, porque é metade. No outro baú, vocês encontram um escudo pesado. Esse aí que eu preciso pegar agora. Um escudo pesado com 19 peças de ouro. Estou ouvindo. E também, escudo pesado, quando vocês tocam nele, ele é quente ao toque. Hum... Resistência a fogo. Hã? Ele tem resistência a fogo, eu dou aqui na hora da mágica. Resistência a fogo? Cara, ele parece ser bem resistente ao calor, de fato. Ele é mágico ou ele é material especial? Eu dou uma olhada. Parece ser mágico, porque quando você soltou a magia, que é a propriedade mágica dele, parece que entrou em vigor. Quando você parou e soltou a magia, ele parece ser um escudo normal. Mas ele é quente ao toque mesmo assim. Ok. Qual é o misticismo pra saber o que é? Pode rolar. Ok. É um escudo pesado? É. Já cliquei aqui. 24. Tá, você com seus estudos de misticismo e suas propriedades mágicas, você interpreta que esse escudo pesado é incandescente. Hum... Sabe aquele sopro do dragão lá? É muito útil contra ele. É, que tem um de raio também, né? Porra, e é escudo mágico também, velho? É pesado. E... Beleza. Bom, depois desse último dia de viagem que vocês encontraram esse tesouro aí, vocês finalmente chegam na cidade que vocês não visitaram há um tempo, que é, cadê? A Vila do Sol Point. Inclusive eu dei uma mudadinha aqui porque eu achei que tava muito vazio outra vez. E aí, como é que tem o escudo aí? Então, alguém quer aí? Alguém tem interesse? Não. Cara, então, tem o meu parrado. Eu recomendo pegar quem tem teste de reflexo muito baixo, cara. Porque magia de fogo aí já, né? Já dá uma ajuda já. Deixa eu trocar a musiquinha aqui. Acho que quem usa coisa pesada aqui, né? Só eu. Ninguém lembra. É porque é muito pesado. Bom, troquei a musiquinha aí, então pode dar loop de novo aí que a gente tiver na sala. Não. 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 Não deixa no... Não deixa no barco, não, essas coisas. Não, beleza. Principalmente esse diamante vermelho aí, ó. Quem quiser ficar com ele também, é quem tem... Acho que é melhor ficar contigo, Kirei. Que que você acha? Kirei. 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 O escudo pesado já fica com quem pode usar, então mesmo que a gente não venda agora, o escudo pesado já fica com o Nalin. O que que vocês acham? Pode ser. É uma boa, né? Então anota na ficha de vocês, porque se não tiver na ficha de vocês, dá ruim. É. Eu vou... Eu vou trocar então. Eu vou deixar a minha espada. Não vale duplicar item. Tenho um do barco com vocês. Porque senão eu não vou ter peso suficiente pra isso. Uhum. Eu vou trocar então. Eu vou depois não vender o meu... Na verdade, estão aproveitando. Eu vou deixar um... Quem se quiser taca na mochila aqui, gente. É uma bag of holding. Esqueçam disso. É. Eu vou deixar o meu escudo pesado reforçado no barco. Porque... Eu não quero só me livrar dele, porque... Vai que... Quebra. E... Esquece que você perde o bônus do reforçado. O que é reforçado? Eu não lembro. Acho que você ganha mais um de CA dele. Mais um de CA, né? Aham. Então... Você só tem o escudo normal pesado. E ele tem o encantamento mágico incandescente. Parabéns. O que quer dizer? Parabéns. Página 330. É o que? Fala de novo. Página 330. 330. Valeu. Tem o cara na assistida de vocês dentro do barco. Tem o cara na assistida de vocês dentro do barco. É o cara na assistida de vocês dentro do barco. Na ilha Anelar aí. O Frey ele para o barco dele assim relativamente longe. Também do... Do porto. Pega ali um bote com a tripulação dele que rema ele até a costa. Vocês vêem ele parando ali. O Kael, ele para um pouco próximo também, e fala bem bom. Enfim, chegamos. Foi uma viagem conturbada, mas deu tudo certo. Vou dar uma fechada aqui na casa e já volto. Ok. O Alex, eu apaguei sem querer o item que você colocou ali, você pode incluir de novo? Claro, peraí. Valeu. Zang, desculpe, eu tava vendo as fichas. O que que aconteceu? É, o Frey, ele tá num botezinho remando até a cidade. Tá bom, a gente faz a mesma coisa, Zang. Pegamos as coisas caras aí e deixamos no... Falamos pro nosso imediato, né? Basicamente que a gente vai ficar aqui por um tempo, eles têm comida aí, e pra ele cuidar do barco. Beleza. Quando vocês chegam ali no porto da cidade, vocês vêem que o Frey, ele trouxe o Boris assim, algemado, né? Pra audiência dele. Algemado na frente, pra dar um mínimo de cômodo aí, ao andar. É, e Kalisto, ele vira pra você e ele fala, olha, como eu recebi aqui essa carta, né, que me trouxeram pra vir até aqui, que foi o primeiro motivo da minha viagem, Eu primeiro vou ter que passar ali no palácio, e depois a gente vai seguir pelos balões até as ilhas flutuantes, pra falar com os dragões. Então, só fica aqui com ele rapidinho que eu já volto. Certo, eu queria só te pedir um favor, Frey. Sim? É... se for comentar com o assunto, é... não comente sobre o... na frente dos subalternos, vale apenas com o campeão. É assim, é, só pra gente falar pra ele que eu cheguei, eu já vou voltar pra cá pra ajudar ele, só aparecer uma coisinha pra resolver rápido antes. Acredito que será rápido. Enquanto isso, Zang, eu meio que tiro a minha capa, e eu boto ela no Boris, e fecho. Tá. Eu quero esconder as... eu quero esconder as... as correntes que tão na mão dele. Tá bom. Ele não tá de corrente, pessoal, ele não tá com... Ele tá amarrado com corda na frente. Agora... Ele não tá... você não tinha colocado grilhões nele? Isso foi quando ele... saiu lá do... do combate dos... dos devoradores de mente, aí a Kalisca amarrou ele de novo. Mas aí depois que ele foi solto lá pro combate, tiraram tudo, e agora só destaca o corda na mão. Ah, seria tão legal se eu fosse do mal, tivesse que dar transporte e levar o Boris pro fim do mundo aqui, ó. Apenas que são bons, né? Bom, além do... da Kalisca estar aí, o pessoal que trouxe ele remando, são assim, é tripulantes do barco dele, né? Então eles tão só esperando ordens pra voltar, enquanto o barco dele espera ao longe. O Freya demorava bastante, né, Zang, pelo jeito, né? Cara, ele falou que vai até o palácio, e já voltas. Questão de... de horas ou minutos? Pelo menos aí, acho que um... quase meia hora. Então lá o tempo de vender é o de Almonte, pelo menos? Olha... Cara, acho que eu não preciso nem pedir teste pra isso, mas assim, essa vila, ela não é o lugar mais rico dos mundos. Pra comprar esse tipo de coisa. Ô Zang, eu acho que a gente voltou nessa... Pode pegar uma cobra aqui! Oi? Lembra que a parte de baixo é pobre, gente, a parte rica é a de cima. Sim, sim. É, exatamente isso que eu vi. Zang, como é que tá a situação da cidade com... tipo, ela mudou muito depois que a gente saiu? Então, eu dei uma aumentada, e não que tenha relação com os eventos que aconteceram, mas eu dei uma aumentada nas casas, porque a gente tava com pouquíssima gente antes. E aí eu dei uma aumentada nas casas aí. Mas, no geral, você vê que a galera parece, assim, um pouco menos aflita do que eles estavam na primeira vez que vocês chegaram, né? Então a galera anda com menos preocupação no rosto, aquele menos peso nas costas, tava trabalhando mais feliz, andando pra lá e pra cá. Apesar de ainda parecer que tem, assim, certos ataques na cidade, já que eles pediram ajuda aí pra ordem, né? Foi o que vocês foram fazer a princípio. Mas a galera, no geral, parece que tá mais bem. É... e como é que é a situação econômica da cidade? Tipo, olhando assim, eu imagino que a gente esteja no começo aqui, mas eu quero saber como é que tá mais ou menos a situação... Assim, quando você chega numa cidade, você tem uma noção se ela é bem cuidada, se ela tá sofrendo com uma pobreza... A situação econômica que dá a impressão é Japão feudal, tá ligado? É uma cidade bem rural mesmo, essa aldeia. Não parece ter grandes economias de, por exemplo, joias aí, né? Joias absurdas, itens mágicos absurdos. Tanto que quando vocês vieram aqui a primeira vez, vocês passaram no mercado geral lá, e é praticamente um escâmbulo ali, né? A galera vende tudo um pouco, mas nada, assim, de extrema qualidade. Só tentou chegar aqui pra revender. Mas, no geral, é mais isso. É uma região rural mesmo. Até os guardas não são muito bem equipados. Tem algum guarda perto? Sim, tem um guarda andando pra lá e pra cá. Eu me dirijo até um guarda, meio que rapidinho. Lembrando, né, Zen, que eu tô com aquela minha capa que, obviamente, ela me dá o bônus e tal, mas vocês me veem com uma capa diferente, né, pessoal? Eu tô usando uma capa do Facínio. Ela tem umas bordas mais douradas ali e tudo mais, a borda do próprio manto. É uma capa bem bonita, segundo o que o livro diz, né? Eu chego até um... Eu chego até um dos... Um dos... Dos guardas e falo... Como é que tá o dia? Nós chegamos de manhã, tarde e noite? Vocês chegaram praticamente de manhã. Tá. Falo, bom dia, senhor guarda, tudo bem? Bom dia, senhor. É... Estamos aqui... Retornamos, né, pra essa ilha e eu gostaria de saber... Eu tava dando uma olhada aqui e parece que as coisas vão muito bem por aqui. Ah, sim. Depois que aquele probleminha que o formigueiro desapareceu, né, deu mais pra se concentrar aqui na parte interna da cidade. Graças à liderança do nosso líder Teddon, a gente conseguiu colocar algumas coisas nos trilhos, voltar os comércios com as outras ilhas de forma mais tranquila, gastar mais recursos nessa fronte, né? Mas ainda tem alguns probleminhas vindo das montanhas. As montanhas é um lugar muito difícil de patrulhar, né? Vocês devem ter... Vocês já vieram aqui nessa ilha encontrado algumas criaturas que andam nessas regiões. Orcas, por exemplo. Algumas espécies de animais robustos também. Os tigres dentro de sabre que moram aqui também. Esses, no geral, eles raramente descem da montanha pra caçar. Mas eles com certeza perceberam essa falta do formigueiro, né? Com esse vácuo de poder, eles aproveitaram pra tentar arrancar um pedacinho pra eles. Até os ogros mercenários, que eram um povo relativamente pacífico, se a gente pagasse eles, eles já fizeram ataques, caravanas. Ataques bem brutais, eu diria também. Mas, no geral, as coisas estão melhores assim. Vou dizer que estão 100% melhores. Mas estamos caminhando melhor do que antes. Isso que importa. Hum, maravilha. E como é que tá a questão dos bandidos aqui dessa cidade? Você sabe o que que tem acontecido na região? Na cidade, mais especificamente? Vocês estão com problemas com alguma pessoa específica? Quanto a crimes da cidade assim, eu vou dizer pra você que até que é bem raro, viu? Até que a nossa comunidade aqui, da nossa aldeia, até que ela é bem unida. Então, é raríssimos casos de furto ou algo do tipo aqui. É uma coisa que a gente não pode reclamar, pelo menos. Ah, perfeito. E nessas regiões aqui, dessas florestas e tudo mais, você sabe se existe algum tipo de bando, bandido? Algum pessoal que saiu da vila pra tentar se esconder? Alguma coisa parecida? Ah, a gente chegou a encontrar pequenos grupos de saqueadores, né? Que provavelmente vieram de outras ilhas tentar construir alguma coisa aqui. A gente já desmantelou alguns acampamentos deles, inclusive, por causa do nosso campeão. Mas não tem nenhum tão bem organizado assim, que seria uma preocupação. Por que a pergunta? Só por curiosidade. Oi? Por que a pergunta? Só por curiosidade. Não, nós somos aventureiros, estamos aqui... A última vez que nós viemos pra cá, nós resolvemos muitos problemas da região, né? Inclusive com a rainha. E nós estamos procurando... Bom, eu digo por mim, né? Estou procurando algo pra fazer enquanto nós estivermos por aqui. Ah, certo. Ah, ele tá perto da gente falando isso daí? A gente, vocês estão todos juntos, eu acho. É... Eu vou assim, sem querer me gabar, tá bom? Mas eu vou chegar e falar... Nós fomos os aventureiros que derrotaram o formiqueiro. Ah, vocês são aquele grupo que estão contando histórias aqui até hoje? Eu escutei umas canções na taverna sobre vocês. Contaram sobre a gente? Já, já. A história de vocês é louvável aqui. O único grupo que conseguiu vencer aqui no formiqueiro? Maravilhoso. Eu obviamente não vou tentar reproduzir a melodia que fiz ali em especial pra vocês, porque eu sou um péssimo cantor. Mas eu já vi realmente na taverna aqui mesmo, da Caçadora Corajosa, que fizeram canções pra vocês. Muito bom, muito bom. Quando a gente passar por lá, eu vejo que a gente se ouça essa música aí. É, espero que o Bard ele seja por lá. Bardos não costumam ficar no mesmo lugar por tanto tempo. É, de fato, de fato. Eu meio que antecipo a conversa com eles ali. Eu vejo que talvez o Nalin acabe estendendo demais. E eu falo, bom, Nalin, acho que é isso, né? Nós já sabemos o que essa ilha está sofrendo. Eu agradeço pelo serviço de vocês e é muito bom saber que a sua vila está segura e agora está muito mais próspera, né? Com certeza. Um dia esperamos que fiquemos tão bem quanto as ilhas flutuantes. Espaço a gente tem. Ah, com certeza. Muito espaço e eu espero que vocês consigam crescer cada vez mais. Eu faço uma reverência pra eles ali de nobre mesmo, daquele meu jeito nobre meio que tribal, né? E eu me retiro. Eu puxo ali um pouco o Nalin comigo, puxo o Kirei e falo, bom, Calisto, eu acho que a gente tem algumas coisas pra fazer, você vai ficar por onde? Nós gostaríamos muito de participar dessa... do julgamento e eu não sei quanto tempo vai demorar pro Frey voltar. Tá, voltado, Tantos. Aparentemente essa repente marítima não gostou do combate, ela fugiu pra aqui de casa. Matou uma cobra aqui. A cobra era aí? Ô, Zang. Oi. Eu... Eu não sei se eu tenho aqui comigo, deixa eu olhar meu inventário. Mas a minha ideia... Pronto. É... Deve que aqui perto algum rapaz faz serviço. Eu digo a eles que quando a gente tiver de ir, eu peço pra eles chamar eles. Aí eu pergunto, vocês estão indo pra onde? Eu pretendo ir pra taverna, dar uma conversada com a nossa antiga colega, ela nos deu muitas... Aqui existem quadros de missões, às vezes eles estão precisando de ajuda e talvez a gente possa fazer algo. Ok, tudo bem. É... Assim... Vou ser sincero, né? Sendo bem sincero. Eu tô mentindo, não sei como é que funciona a tua... A tua... A tua habilidade aí. Mas eu tô mentindo. Tá mentindo? Estou. Tendo sincero. Ah. Tendo sincero. Tendo sincero. Tendo sincero. Ok, eu mando uma intuição em relação a tua... Tipo... Tá. Enganação contra a intuição, né? É. Olha lá, enganação é outra intuição, então. Falar Dino vs Nob, um combate sempre épico. Eu só ver aqui qual é o negócio que eu ganho, porque eu sempre esqueço quanto é que eu ganho de... Acho que é mais duas mascotes. Ahn... Enganação... É... Isso aí não tem como eu bater não, pô. É... Eu já faço... Eu já preciso passar perna na cara nisso. Isso aí eu não consigo passar, não. Tente. Confio. Só se gritando, porra. Então... Confio. 5% de chance. Eu... Eu... 5%... E... Eu falo isso então e eu continuo andando, Zang. Eu vou indo. Então, tá bom. Nós esperamos vocês na taverna. É... Qualquer coisa. Vocês ou até mesmo o seu... O rapaz que faz... Chama a gente. De qualquer forma, eu acredito que daqui uma... Não sei quanto tempo ele vai demorar no palácio. Mas talvez daqui uma hora a gente se encontre na estação de balões então. Ok. Beleza, Zang. Eu puxo todo mundo ali. É, eu puxo todo mundo. Eu, o Nalin, eu tirei e vou meio que conversando com ele sobre... Nossa, eu falo mais ou menos o que os guardas falaram. Eu pego uma distância boa ali, indo pra taverna, Zang. Eu puxo os dois do canto e falo o seguinte. É... Existem alguns bandidos na região. Eles estão atrás de saque e tudo mais. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não quero que o Bolli seja assassinado, não. Ele não vai sair desse julgamento. E... Ele não é assassinado, vai ser executado. Ah, o Alwin tá junto, né? Provavelmente. Eu esqueci do Alwin. Eu fui seguindo vocês, você acha? Eu acho. É. E... Nós temos dinheiro. E nós temos como tentar contratar alguém pra... Pra sequestrar ou libertar o... Cara, assim... A gente não tem muito dinheiro. Eu acho que é. Você que é um nobre e tá... Eu falo assim... Você... Cartouro com você. Bem sério com você, cara. Apesar de tudo, esse nosso companheiro ajudou bastante. Esse caso da coroa é algo gravíssimo. Se a gente for descoberto... Que a gente tentou armar qualquer coisa... Pra ajudar o Bolli se a gente tivesse incriminado também. É... Sim... Por isso que eu vi que no barco nós temos uma poção da... Da aparência perfeita. Da aparência perfeita. Essa poção... Só dura um tempo, cara. E quando morrer o cara... Vai revelar o rosto da pessoa. É... Não. Eu só quero contratar essa pessoa usando essa poção pra que eu nunca seja descoberto. Vocês estão enganados em relação ao que a poção faz. Ela não muda o rosto de vocês. Ela deixa só vocês irresistíveis. É só isso. Pô, né? Ganha mais testes de... Que eu. Não sei. Eu sou um cara com set de inteligência e desconheço essa magia. Então é isso que eu falei. Me lembrava o que ela fazia. Eu só chutei aqui. Você ganha mais testes de carisma. A pessoa vai te ajudar. É... Mas enfim, a gente pode... Então, sabendo disso, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Pagar muito dinheiro. Talvez uma pessoa que conheça outra pessoa, que conheça outra pessoa, possa fazer isso. O problema é... Primeiro de tudo, a gente tem que sabotar a estação de balões. Eu... Eu olho assim. Cara, olha aquele negócio que eu mandei ali pro chat. Rapidinho. Pirro, devoção. É aquela parte ali. Você deve manter com o comportamento honrado. Jamais reconhecendo a mentiras. E sub-refúgio. Eu não vou participar disso. Ah, tudo bem. Então não participa. Eu... Posso tentar participar. Eu... Eu só acho que esse erro do... Do Boris não deve... Não deve levar a morte dele. Cara... E eu sei que se ele for levado pro... Pro... Pro Imperador Dragão, não tem... A gente não tem que fazer. Vamos pensar um pouco. A gente salvou a vida do Imperador Dragão. A gente fez muitas coisas boas. Mas o crime do Boris não vai ser pago com execução de tamanha gravidade. Porque isso vai ser uma contrabalança muito grande. Eu acho que ele pode sofrer uma punição, mas não a morte. Muito grande. A punição será muito grande. Mas essa execução é muito pesada. Porque a gente já fez. É... Assim, ó... Vou falar aqui. Eu acho que a gente vai estar arriscando muito. Entendeu? Eu acho que a gente poderia, talvez, tentar um suborno. Entendeu? Um negócio ali. Agora, se for alguma coisa que vai arriscar muito a gente, a gente já fez muita coisa por aqui. E aí ia perder tudo. É... Por causa de um roubo que, pelo que entendi ali, foi bem consciente. Eu não tava lá na época. Mas um roubo bem consciente. Eu confio no julgamento honrado dos dragões. Eles seguem o mesmo deus que eu sigo. Os mesmos dogmas. E os mesmos pensamentos. E eu sei que eles vão ter um pensamento razoável pra situação. Eles não vão partir pra violência imediatamente. E nem pra execução. É, eu acho melhor não piorar mais a situação. Acho melhor deixar ir do jeito que tá pra ver até onde vai. Se gerar alguma execução, provavelmente vai ter um tempo. Vão dar um tempo pra ele. Sei lá. Aí a gente pode pensar em fazer alguma coisa quando a gente tiver certeza disso. O resultado que der eu vou aceitar. Então eu não vou impedir o disparo dos dragões e não ajudar a fazer empreitá-la com embora, gente. Não, do meio. Não, do meio. Do que der deu. Não, sem problema. Isso aí é... Ninguém vai te julgar por isso tanto que... Mas se tiver que ser feito alguma coisa, é melhor esperar. Não fazer agora. Porque a gente não tem certeza de nada. E vamos voltar pra lá antes que o cara surra e fez um ó. E faz o que? Não, ele vai avisar a gente. De qualquer forma, eu vou na taverna que vão tomar uma cerveja porque eu tenho que pensar. A última breja. Vambora. Enquanto eles vão indo pra taverna, eu vou querer ficar nisto. Deixa eu te contar uma história. Uma das nossas aventuras. Eu vou indo em direção a esse lado do meio. Mas como que você vai saltar te segurando? Não, eu falei, mas eu dei um trecozinho pra frente. Tipo, eu senti pra me acompanhar. Eu falei assim, não. Falei, não, vamos sentar aqui. Aí eu sento no chão e puxo ele e sento ele no chão. Quieto, cachorrinho. É isso aí, tá vendo? Eles falam que o dono tem que mostrar a dominância. A gente ta indo com o... O Carturack. Vocês foram pra taverna com o Carturack. Beleza. A última breja, cara. Despedindo o Bottas ou a Vitória. Nesse meio tempo a gente indo... Tipo, falo com o Carturack, né? Tipo, o que a gente pode tentar fazer é conversar com a Calisto pra ver se ela pode... Provavelmente ela vai ficar durante o julgamento. Pelo menos contar o que a gente fez aqui pra, sei lá, tentar... Porque se deixar isso em branco, né? Acho que ele pode sofrer uma pena severa. Mas se pelo menos a Calisto poder falar sobre o que a gente fez, né? Talvez possa ajudar um pouco. O que na verdade precisa ser mostrado é o que aconteceu na Sala do Tesouro, né? Isso pode ser que tenha algum tipo de consequência pra gente que estava lá. Isso vai ser requisitado com certeza. E também mostrar, aproveitar a oportunidade e mostrar todas as cenas que a gente fez pela ilha, né? Exato. Os companheiros que a gente já perdeu também por conta da empreitada. Pra tentar ajudar o Boris é fazendo isso. Mostrar o tanto que a gente ajudou. Bom, Calisto. Isso é fácil pra fazer. Passa um tempo aí depois que a galera tava conversando... E chega lá o Frey pra você, assim. Realmente passou em torno de meia hora. Porque ele foi lá conversar com o Teddon. Ele chega pra você ver que o Boris tá sentado no chão. Aconteceu alguma coisa? Ele se comportou mal? Ah, foi mal. Tava... Tu pode repetir, Zan? Ele perguntou se aconteceu alguma coisa pro Boris estar sentado no chão. Ah, não. O pessoal foi na taberna e a gente tá aqui sentado esperando. No caso, só ele tá sentado, né? Ah, eu também tô. Eu senti do lado dele. Ah, senta com ele? Tá bem. Ele certo... Bom, é... Eles não costumam transportar prisioneiros pelos balões porque pode ser uma coisa meio perigosa de ser interceptada. Então eu aproveitei que eu fui lá na palácio do Teddon. E ele me mandou lá um sinal aos dragões com o dispositivo que ele tem lá na palácio dele. E vai vir dois guardas aqui levar ele até o palácio. Então a gente vai encontrar eles lá. Eu vou deixar o Boris na mão deles. Então o Boris vai ir na frente? Isso. A gente vai encontrar ele lá em cima. Nós vamos com o balão. É meio perigoso levar um criminoso junto com o balão que os japoneses mesmo usam. Hum... Mas não tem. Ah, sim. Eu... Vamos conversar abertamente. Eles já estão sabendo o que aconteceu ou estão sabendo que é um criminoso? Ahn... Os dragões confesso que ainda não sabem. Provavelmente o mensagem deve ter chegado ao chefe do palácio, né? Que é o atualmente tal Varney lá. Certo. Ele já deve estar sabendo, já. Ah, não tem perigo de, tipo, dar um tratamento diferente e só ele desaparecer? Ahn... Eu acho bem difícil. O Varney não iria arriscar a fúria dos dois imperadores pra desaparecer com o prisioneiro? Não, você não me entendeu. Não falo a questão pra salvar. E sim só pra, tipo, gritar o aborrecimento do julgamento. Não, como eu disse, ele vai fazer todo o procedimento. Fica tranquilo. Ele é uma pessoa de boa índole. Ok. Tudo bem, então. Bom, vamos comprar as passagens então. E a guarda vai encontrar a gente lá na estação mesmo pra buscar ele. Tá, eu olho pra um dos guardas, dou alguns tibares, dou, sei lá, 15 tibares e peço pra eles procurarem um dos mensageiros e informar lá. E digo, tipo, como é que é o grupo e o nome deles pra avisar que a gente vai encontrar eles nos balões. Beleza. Vocês vão andando lá então, você e ele até a estação dos balões, e enquanto o cara vai avisar lá, você vê que chega dois daqueles cavaleiros lá, que o personagem não viu né, mas você sabe como jogador. Chegam dois daqueles cavaleiros lá, os cavaleiros empontados naquele dracorcel né, dragão meio cavalo. E eles trouxeram tipo um negócio pra prender o cara na garupa assim, basicamente. Ok. E aí eles se apresentam pra vocês e tal. Eles, boa tarde, é aqui que a gente vai ter que buscar o prisioneiro para o julgamento? Sim, é aqui. É esse rapaz aqui. Aí eu tiro a capa do Boris e coloco ele de novo. Certo, eu vou colocar ele na garupa aqui, onde normalmente a gente leva a nossa carga. O cavalo é bem forte, então não se preocupe com isso. E ele vai ficar bem amarrado, então ele não vai cair de jeito nenhum, tá? A gente já fez isso algumas vezes. É só pra evitar realmente a perturbação da ordem pública né, porque... É um criminoso aos olhos das pessoas comuns que não costumam ser visto muito bem. Então pra evitar a desordem a gente faz esse tipo de entrega. Certo. Só peço que, mesmo sendo um criminoso, que... Dão um laltratem, espere o julgamento. Com certeza, a gente só tá seguindo ordem, nem pretendemos tocar nele. Além de tirar ele de cima do cavalo. Você vê que eles não preparam ele lá em cima. Ele fala pra você, Boris, enquanto ele sobe no cavalo de novo. Ele, olha, não precisa se preocupar. Você tá seguro, tá? A gente já fez isso contábeis vezes. A viagem é rápida, muito mais rápida que o balão ali. Então a gente vai chegar no castelo em questão de minutos. Eu só vou aproveitando a viagem e perguntar. E os refugiados, como estão? Refugiados? É, aqueles que a gente trouxe no... Fugidos daí, no velho continente. Ah, a galera nova que chegou na cidade parece que tem se integrado bem na cidade. Quando ele fala isso, pra você ir respondendo. Ele fala, bom, quando eu aproveitar a viagem... Só tenta não vomitar muito, tá? Aí dá um batejo de asa com o Draco Ursel. O Draco Ursel sobe na vertical, praticamente, pra cima. Faz um teste de sobrevivência. É, fortitude, na verdade. Sobrevivência. 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 Força G. Você foi... Crucidado. Foi tragado. Você não sobreviveu à viagem. Parabéns. Você morreu antes do julgamento. Vai lá, fortitude, Boris. Só um segundo que eu sei que eu já passei duas vezes na... Zang, enquanto isso, meus pensamentos flutuaram aqui como jogador Ikira aí. EZ? O julgamento dos dragões é tão diferente assim, ou é igual a qualquer um do julgamento normal? Cara, é diferente porque você tá num impera, né? Então tem um monte de norma por cima. Burocracia e isso, caralho. Ah, mas... Não tem muita burocracia mesmo. A palavra deles é... Acho que a decisão deles acabou aí. A palavra deles é a lei, velho. Não tem burocracia. É. Não sei se eu fico mais tranquilo ou mais com medo, né? É. Tipo... Qualquer palavrinha errada que a gente falar, ou ele falar, aí já era. Pode mudar a decisão final. Bom, Boris, você fica suave, tá? Não vomita na viagem aí. Realmente passa uns minutos assim e você... Eu vou aproveitar, logo depois desse tranco eu vou falar. Você nunca andou de barco pra ver o que é ficar nauseado. Nem quero. Prefiro muito mais o céu. E passa realmente assim uns minutos assim, quase uns 40 minutos. Você chega ali nessa velocidade que você tá voando e ele te deixa ali na parte interna do castelo no céu, velho. E vai te levando pra dentro. Enquanto isso, o cara lá nessa viagem toda aí que o Boris tá fazendo. Vocês na taverna são avisados que a galera tá se encontrando pra subir lá pras ilhas. Termina a breja e vou pra estação. É, vamos todos. Chegando lá, vocês veem que tá na frente da estação ali na parte de dentro, né? Deixa eu botar o mapa só pra vocês lembrar. Bom que eu já tô no ouvinte, tá um mapa aqui daí, né? Já me dá umas boas lembranças. Na frente da estação lá dos balões ali na parte interna, tá lá o... Acho que eu não apaguei o tablet, mas enfim. Tá lá o Frey e a Caliço na frente esperando vocês chegarem, mas nada do Boris. Olha assim, ele já... Ele já foi. A gente chegou muito tarde. Ele foi como? Então aí transportaram ele por acaso? Os dragões tem uma forma diferente de tratar os criminosos e a forma de transporte. Nisso levaram eles. É essa a questão. Levaram como? Leporte? Não, não foi como. Ah, botei ainda um cavalo e botaram pra voar. Vocês já passaram dessa ilha pelo que falaram, não? Sim, mas os postumes com criminosos eu nunca vi, não? Vocês viram aqueles cavalos dracônicos? Sim. Quando eu era criança eu tive que domar um. Os guardas transportam criminosos nas partes baixas até lá em cima e através deles. Ah, então... É mais rápido que os balões. É mais jeito de ser emboscado no balão. O problema são outros dragões selvagens, mas eles tem medo domesticado. E também eles meio que se veem como similares, então eles não acabam se atacando. Sim. Enfim, vamos? Vamos chegar um pouco atrasados. Qual que é o valor da passagem? Ah, pior que eu não lembro, hein? É, 20 de bares pra cada, não é? Acho que é, é uma coisinha. Depende pra onde. Tipo, o mais perto, que é o da taberna ali. Bom, nós vamos parar no castelo. Eu acho que era 50 pro castelo. Vamos parar no castelo e de lá a gente vai andar pra, se precisar, pro templo. O que eu acho que será o caso. Tá bom, é 50 então? Isso. Eu tirei, eu tirei 50 aqui. Tem? Tem promoção? É, não tem um de você não, meu cara. Não tem alma. É 50? Não tem alma. Se for 50 eu peço emprestado 5 de alguém, que eu tô 45. Caraca, acabou de pegar um diamante que vale 7 mil. Eu dou 5 aqui, eu dou 5 aqui. Não, não, eu tenho, ah tá, eu tenho aqui, eu só tava brincando. Pronto, agora eu tô zerado. Feliz. Feliz. Ah, peraí. Bom, vocês pagam a passagem lá então. Demora em torno, assim, com o balão, umas, pelo menos duas horas subindo aí. Realmente mais devagar que os dragões. Mas vocês chegam no castelo lá, que vocês já conhecem. E deixa eu puxar aqui no mapa. Ouça aí. Sim. Ah, eu ia falar, apaga os fabas. Vou apagar. É que aqui já tem as miniaturas, senão não... Deve dar mais trabalho. Vai supertar o case seis vezes. Tô apagando aqui, eu ganhei, nossa. Tô apagando aqui. Agora eu só matei aqui, hein? Não faz tempo que a gente passou aqui. Isso aqui é dentro do balão? Não. Não. Isso aqui é dentro do castelo. Isso aqui é o castelo já. A sala do crime. Só pra... Só pra... Só pra... Só pra localizar o UAU em que ele não participou das sessões? Basicamente, vocês chegaram aqui... Em meio da missão Splinter também. Esse lugar aqui, que é uma das ilhas... Esse lugar aqui... As ilhas flutuantes lá, né? Beleza, é isso aí. Até aí eu vi. É aquele mapa do Run 20, tu? Mais que a minha. É, até a... Eu não fui nas ilhas, mas eu conheço, é. Vocês estão nessa parte aqui, ó. Do meio. Aham. A gente conheceu nessa ilha. Não? Não, eu não. Foi lá embaixo. Foi lá embaixo. Foi lá embaixo. Foi lá embaixo. É nessa parte aqui. Ah, não. Sim, assim. É isso. Eu só não fui nessas ilhas flutuantes, só. Deixa eu mudar a música aqui. Boa noite. Ai, não dá. Cadê, cadê? Cadê, cadê? É porque agora não é mais a massa. Agora é com... Vou dar loop de novo. Já coloquei. Só dá pra entrar nessa música. Deixa eu mudar vocês aqui. Bom, o Boris está num lugarzinho especial pra ele aqui. Chamado Sela Listo, cartora Que mal, hein A hora de fazer uma missão De resgate, velho Tá voltando Lá em cima O dragão, depois Daqueles cento e tanto de dano Numa baforada, tem um pouco medo Cês tem muito medo, cara Tem que largar isso Cês tem muito medo Cê acha que eles vão atacar? Vamos matar todos eles Pô, ele é um dragão Ele é arrogante, não Ivo Bom, chegando na frente do palácio Vocês meio que já são conhecidos O próprio Frey Pelo peso da ordem que ele carrega com ele Também já é conhecido nessa região Então os guardas não tentam segurar muito Vocês pra entrar, já sabe que vocês devem ter assunto lá dentro E vocês entram Sem muitas dificuldades do palácio Já conhecem a casa aí Deixa eu diminuir aqui que o tamanho tá errado E faltou Ah não Você tá aqui Você tá camuflado na cama Sim É, meu Ainda bem que fica separado 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 Ele fala Ah, aventureiros Aguardava a chegada de vocês Não sabia se ia chegar hoje ainda Ou se ia deixar pra ver aqui no próximo dia Bom, sejam bem-vindos mais uma vez A meu castelo Espero que... Assim, gostaria que tivesse sido uma situação melhor, né Mas pelo que já me foi informado Não era o mais agradável possível Não é mesmo Queria que fosse uma conversa amigável Resolver problemas Mas vamos realmente resolver problemas aqui Bom, amigável não vai deixar de ser Afinal, eu não tenho nada Tenho nada contra nenhum de vocês Mas, querendo ou não Tenho que cumprir meu papel Como chefe do castelo, né E me entristece em saber que A coisa mais valiosa Que tinha desaparecido Nosso armazém Na época que vocês Resolveram o problema aqui Do samurai, né Samurai e os ninjas Isso Nessa época que a coisa mais valiosa Desapareceu do nosso armazém O culpado disso Teria sido vocês Me entristece muito saber disso Mas, pelo que me foi explicado Graças ao relatório do Frey Só um de vocês Que teve a ideia de pegar Ao que parece Só um de nós que pegou Não foi uma ideia em geral Uma coisa assim Eu vou ter que ser sincero com vocês Antes do julgamento Porque eu não vou poder optar na hora Imagina Bom, eu tinha de fato Deixado vocês Utilizarem qualquer coisa Que tivesse à disposição de vocês Durante as missões Para conseguirem êxito, né Itens mágicos Armaduras Armas E a fez que encontrassem por aí Lembro Mas, infelizmente Mas, infelizmente Vocês acabaram Deixando ele pegar O único Os únicos itens Que são inestimáveis Praticamente um símbolo Da aliança Que a gente tem aqui Do nosso castelo E é a nossa ordem Que cuida das ilhas, né Junto com os imperadores Que nos deram Esse símbolo De aliança Uma coisa que veio Diretamente dos parentes deles Um símbolo deles Uma coisa que não tem valor Se você colocar isso Para vender no mercado Eu duvido que alguém Vai conseguir estimar Um valor para aquilo Exatamente Então, não é algo Que eu vou dizer para vocês Que será fácil De resolver E eu temo pelo pior Infelizmente Também temo pelo pior Bom, o amigo de vocês Está nas celas À esquerda do castelo Caso queiram falar com ele Antes da gente Ir para lá Eu já aluguei uma carruagem Acredito que acabam todos lá Eu acho que não era necessário Perfeito, então A carruagem parece que já está a caminho Eu acho que deve chegar aqui Em menos de 10 minutos E aí já podemos partir Espera A gente vai diretamente Para o templo dos dragões Eu só queria informar para vocês Acho que vocês não foram para lá ainda Na última estadia Que vocês vieram para cá É o local que tem O negócio que vê As localizações das ilhas Não, isso é aqui dentro Aí ele fala Ah, ok Então a gente não foi lá Bom, o templo dos dragões Ele é um lugar De adoração Aos imperadores Agradecimentos E oferendas Às suas proteções E também Antes desse templo Para não chegar De forma fácil Os dragões Eles têm um certo Mecanismo Que eles criaram Mágico Para evitar Será que qualquer uma Que tenha intenções Más Acaba entrando No tempo É a chamada Floresta das Miragens Aqui nas ilhas Estrutuadas Essas ilhas Essa Floresta das Miragens Não costuma Ser um desafio Muito grande É meio que Só isso que eu posso Falar para vocês Contanto que você esteja De coração limpo Eu acho que não será Nenhum problema Que vocês atravessarem Então Se tiverem alguma mágoa Que vocês precisam Descarregar Antes de chegar Chegarem lá Eu recomendo Que vocês façam isso Urgentemente Eu Não tenho mais nada Para Ter medo Da minha Minha honra Ou qualquer coisa Do título Então eu não posso Se eu for entrar Na Floresta Vai ser o que eu tenho Para segurar mesmo Você não pode entrar? Não Por quê? Minha maior mágoa É ter a fantada Meu Deus Vai enfrentar o Deus Na miragem É isso O que é que ela Fiquei creio O que é que a Falece fez Não Ela é Eu omiti Uma informação Falhou uma Você falou isso Daí como O Caliço Ou não? Ele perguntando Eu acho que pode ir O Freire Olha para você Assim É Caliço Então realmente Esse peso Que você carrega No coração Agora Pode ser Um influenciador Lá dentro Eu Faz Um bom tempo Que eu Visitei essa floresta Vou ser sério Com você Não é algo Assim que eu Me lembro Exatamente como é Para ajudar Vocês nessa jornada Então a gente Meio que vai ter Que descobrir Sozinho Mas qualquer coisa Eu estou com vocês E Caliço Você pode esperar Também Próximo Qualquer coisa Eu acho que Não teria problema Ou Eu não sei Varne Teria algum problema Dela entrar Com esse peso No coração Aí o Varne Levanta-se da cadeira Bem pensativo Assim Ele olha Freire Eu vou ser sincero Com você Tá É Não teria problema Para ser sincero Mas Pode ser Que a floresta Acabe reagindo A isso E quando eu digo Reagir É literalmente Defesas naturais Que se erguem Para impedir A passagem Vocês podem lutar Com essas defesas É uma possibilidade Não vou dizer Que vocês vão estar Cometendo crime Por fazer isso Mas É uma coisa Ser superada Não Não é um crime Porque a floresta Como eu estivesse lutando Com nossos próprios pecados Então Exatamente É uma excelente interpretação Então você meio que vai estar Enfrentando Seus próprios medos Lá dentro Contanto que você sobreviva Você seria digno De fazer a passagem Vamos todos juntos Um ajudo Mas isso Isso vai atrapalhar Os demais Ou isso vai ser Só pra mim Se você Acabar Tendo que chegar Na situação De lutar Com alguma coisa Lá dentro E os demais Te ajudarem Aí no caso Afetaria eles também É tudo compartilhado Ou seja Nossas miragens Também afetar O possível combate Onde tiver Quanto vocês conhecem De magias de ilusão Por exemplo Mais fácil Explicar É uma magia arcana Ou divina Que estamos lidando Uma mistura Um pouco de cada Então estão me enfrentando Algo que nem eu sei O que posso esperar Bom Mas explicando De forma bem Desdrúxula É basicamente Uma série de ilusões Que vocês encontrarão Lá dentro A floresta em si Vai brincar Com a mente de vocês E essas ilusões Elas podem acabar Te machucando Se você não for Forte o suficiente Mas eu conheço Vocês já há um tempo E eu acredito Que vocês consigam Superar essa passagem Sem muitos problemas Ah, eu falo Tipo Vamos nos ajudar A gente vai junto Então A gente vai Exatamente Aqui vai ser mais um Perfeito Se eu passar Por algum perigo A gente vai ajudar Ela ajudou a gente Exato Eu achei que fosse Assim Cada um enfrentar A sua própria Sua própria questão Aí eu acho Que é sempre complicado Mas já que Vamos estar juntos Então vocês podem Fazer o desafio Sozinho também Talvez seja até mais fácil Aí vai ser a escolha De cada um Se ela preferir Cumprir o desafio Sozinha Vai ser a escolha dela Eu acho que é melhor Não atrapalhar vocês Vocês podem ir em grupo E eu e Se vocês quiserem Cada um enfrenta O seu próprio Pesadelo Sozinho Assim nenhum Influenciado Só pode perguntar Eu diria se você é digno Ou não de entrar Pessoal Pessoal Talvez nem sendo Desafio Olha o pacado Cartoon Aqui Você acha que é Uma pegadinha Só pra evitar Que o pessoal Vá até lá Como é que é Você acha que É uma pegadinha Só pra evitar Que o pessoal Vá até lá Não É Garanto pra vocês Que não é Uma brincadeira É de mal gosto É claro que Quando é mais gente Não brinca com magia Bom Quando ele ia começar A falar Você vê que Chega um guard Na porta Bate Aí ele abre a porta Varne A carruagem Que você comidou Está lá fora Esperando Olha lá Que timing perfeito Bom Busque Falar pro guard No caso Busque o nosso Prisioneiro A ser julgado Sim Vamos levá-lo E aí ele sacou Pra buscar o Boris É a chegada A hora Vamos 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 Partiu a morte Na floresta Vamos Bizarro Bom Chegando lá É uma carruagem Bem Bem grande Então realmente Cabe todos vocês Lá dentro Na boa Acomodados ali E cara O Varne Fala que estimou Você assim Que vai ser Algumas horas De viagem Indo rápido E vocês chegam No que é Deixa eu só botar aqui Outra música Só descontem pra mim Um dia de ração Que eu vou praticamente isso De boa E vocês chegam Coloquem a venda aí Que eu vou colocar aqui na tela Coloquem a venda Perdão Na floresta da morte Do Naruto Aperta B Tá lá que eu Que mais Talvez o boss Morra aqui Antes de chegar lá Tá Quem vai atrair Tudo vai ser O único Que não tem O criminoso Tem que passar por isso Também Historicamente criminoso Toda carro Carruagem Limpa o caralho Isso é Veio Tá Podem tirar a venda Deixa eu ver Lá aqui em volta Ninguém Tá lindo Vocês Entram Nessa floresta Depois de Descer a carruagem Cara A primeira coisa Que vocês notam É uma floresta Praticamente Feita de cerejeiras Tá Então Ficam pétalas Caindo Sem parar Praticamente Bem no estilo De anime E quando essas pétalas Vão caindo Parece que A superfície Dela Parece uma coisa Meio espelhada E a coisa que você vê Espelhada Nessa pétala É praticamente A sua vida Cada um vê Uma coisa diferente Magia frérica Isso aí Sim Tem umas névoas Bizarras Mágicas No lugar aí E a floresta Em si Ela tem barulho De diversas Criaturas Parece Diversas criaturas Diferentes Vocês escutam rugidos De aparentemente Aqueles tigres Que vocês Enfrentaram Os tigres Dentes e sabre Vocês escutam Um barulho Que lembra Um pouco Crocodilos Vocês escutam Um barulho Que lembra Um pouco Crocodilo Mas um pouco Mais monstruoso Algo do tipo E um barulho Que assemelha Uma espécie De urso É tipo Uma floresta Mesmo Um barulho É tipo Exatamente Uma floresta Exatamente Eu ouço Alguma coisa Leandro Tipo Vozes dos bichos Não É só Falando assim Ah comida aqui Ah como é que você está Coisa bem Joga a conversa fora De bicho Entendi Entendi E também Quando vocês entram Vocês notam Que tem uma espécie De estrada natural Em alguns caminhos Vocês veem uma estrada Vindo pra cá Uma estrada Vindo pra esse lado Aqui Uma estrada Descendo E esse poste de luz Aqui Amarelado Meio que na intersecção Delas Recomendo Vocês que parem o coração Aqui agora Respirar fundo E andar Bom O Varne Ele entra na frente De vocês Ele fala Bom Eu infelizmente Como eu disse Não posso Auxiliá-lo Mais do que eu já auxiliei Nessa jornada Então aventureiros Espero encontrar vocês Do outro lado Frey Eu sei que você já sabe O que fazer aqui Então Tenho certeza Que você vai conseguir Levar o Boris Para o outro lado Com segurança Eu só não quero Me meter aqui No problema de vocês Porque Eu estou aqui Só para Meio que acompanhar O julgamento Bom Boa sorte Aventureiros Vejo vocês do outro lado Eu pergunto Para ele Antes dele Eu sei que você Não pode auxiliar A gente Mas e se a gente Seguir você Aí você Vai levar os problemas Para eu É Então Como eu disse Eu não faço parte Do grupo de vocês Meu cara Eu não sei O que vocês fizeram Da última vez Que estiveram aqui E é da vez Que vocês estão aqui Agora Então É um risco Porque eu não estou Muito a fim De passar Peço perdão Pela sinceridade Mas Você entende Vai dar uma Crilo Vargas Você já ajudou A gente Nas últimas Vendas Peço perdão Só foi uma dúvida Obrigado Ô Zang Oi Eu Guardo o machado Nas costas Eu Tiro o cordão É a representação Do símbolo Do sol Amarro Na minha mão direita E tento Canalizar a energia Para Ele brilhar Tipo Eu sei que eu não consigo Gastar Magia divina Mas Tipo Meu intuito É fazer a mesma coisa Que eu fiz Com o canhão Sim E Começar a rezar A mim mesmo Beleza Vocês veem que com o tempo Assim O Varley Ele anda Assim quase Praticamente Na frente de vocês Que ainda estão vendo ele Do nada A névoa se fecha Assim Nas costas dele E ele desaparece Estou me sentindo em casa Eu sou féer Então estou me sentindo em casa Por que não amarramos Com uma corda nele Vai achar o caminho Pois é E só para Também uma coisinha Mais descaracterística A floresta em si Ela não está escura Eu só deixei assim Com a fog Para esconder As coisas do mapa Mas vocês podem andar aí Como se vocês estivessem Enxergando de fato Não está escuro não Sem problema Eu olho para o Frey E falo Bom Frey Você sabe o caminho? Sim Eu vou com o Boris Fique tranquilo Eu não encontro com vocês lá Também Tá Mas em qual que é o caminho? Bom Isso é Meio que você Que tem que descobrir Osane E para mim A flecha Fica mudando os caminhos Ela tem esse negócio A o que? A flecha muda os caminhos De vez em quando A flecha? A floresta Ela muda os caminhos Acho que você Faz um conhecimento aí Vai lá Deixa eu pegar Deixa eu ir para cima Deixa eu ir para cima O importante É que o dado Que eu vou ler Para o personagem Vai ser Vai ser Que eu voltaria Para o político Agora só se Deus quiser Que o dado Apareça Se bugou Vamos rolar um D20 Por aqui A condição é mais 12 Um dia Quem sabe Teremos o resultado 22 Eu rodei aqui Sem dar a aproximação Com 10 Mais 12 Mais 12 Mais 12 Cara Pelo que você conhece Dessa floresta aqui Não Ela não muda de caminho Não Ok Bom É a mesma coisa Que aconteceu Com o Varney Desenha o Frey Segurando o Boris Na mão Na mão Amarrada na frente Ele Bom Fique junto comigo E eu não sugiro Que você saia correndo Daqui Porque é perigoso E mais uma vez A neva se fecha E desaparece Os dois É Eu viro para o pessoal Aqui e falo É Eu estou sentindo Que a gente tem que Passar por isso Gente Então vamos Então vamos Então vamos Começamos a andar São de tênis Para a frente Posso andar? Primeira coisa Quando vocês pisam Dentro da floresta De fato Com a floresta Fechada Isso eu vou perguntar Individualmente Para cada um Vou começar Primeiro O Kartorak Kartorak O que você Como personagem Teme? De medo Do personagem? Não precisa ser Necessariamente Um medo De uma criatura Pode ser Um medo De uma coisa Mais Abstrata Cara Eu Eu tenho Muito Um bagulho Da minha vida Do meu background Que você sabe Aquela questão Do meu tio Sim Aquilo lá Então talvez A questão De que Eu Eu Tenha que Lutar com ele Algo parecido É alguma coisa Que eu almejo Mas também Não sei muito bem Como que vai ser Então acho que De personagem Mesmo Zang Alguma coisa Um medo Um receio Tudo mais É que talvez Eu não seja Muito suficiente Para bater nele Cara Quando você Adentra A floresta Você vê Que o Cartor Ele vai Um pouco Mais na frente De vocês Ele sempre Corre De liderar O caminho Querendo ou não A névoa Também Se fecha Nas costas Dele E ele Desaparece E Cartor O que faz Para ver o teste De vontade Você vê Cartor A imagem Desse seu tio Na sua frente Aparecendo E cara Ele vai Tipo A névoa Vai moldando O corpo dele Aos poucos Enquanto você Vai semelhando Que Você conhece Essa forma E é seu tio Ele parece Estar realmente Na sua frente Tá Vou te fazer Uma pergunta Zang Eu sabendo Que a floresta Ela faz isso E que ela pode De certa forma Me Me ferir Ele parece Que ele está Em Em posição De combate Não Ele não parece Em posição De combate Ele está Desarmado Está tipo Olhando para cima Assim Tá Eu pego A minha lança Minha alabarda E Eu Cara Eu vou Para frente Eu caminho Para frente Deixa eu Botar uma miniatura Aqui dele Só para Fica mais fácil Pode ser Esse rapazinho Aqui Imagina que ele Está desarmado Deixa eu tirar O fog Cara Você vai Para frente Ele ainda Vai olhando Para o céu Até que você Chega na frente Ele desce a cabeça Ele olha Diretamente Para o seu olho Para você Ele realmente Está Perfeitamente Na sua frente Se você Esticar o braço Você sente Ele E fala Para você Carturac Faz tempo Eu ignoro Está ignorado Está Continuando Eu passo Do lado Dele Mas eu Preparo Para dar Um Assim Como De costume Um ataque Pesado Empurrando Ele Cara Quando você Passa Do lado Dele Você vê Que ele Tem que Segurar Você No ombro É Eu Permito Ele Vai me Segurar Me agarrar Ele Segura Para te Virar Enquanto Você Tentar Passar Do lado Dele Eu Permito Que ele Segure E Vejo Se é O que Eu Sinto Com isso Se é Realmente Algo Cara Quando ele Toca E você Sente Esse Aperto Você Sente Como Se Ele Estivesse Realmente Na sua Infância De Treinando E Você Sente Como Se Ajeitando Sua Postura Sabe Para combater E aí Ele Fala Para Você Depois Que ele Te Vira Ele É Um Crocodilão Também Sim Ele Fala Para Você Quando Ele Vai Te Virando Ele Acho 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 Não Foi Essa Educação Que Dei A Educação Que Você A Chega Que Me Deu Morreu Quando Você Traiu Seu Irmão De Você Não Sinto Nada Ujix Você É Só Uma Lembrança E Eu Tento Continuar Andando Cara Você Continua Andando Depois De Falar Isso Para Ele Você Vê Que A Mão Dele Ela Se Desfaz Em Névoa Por Um Momento E O Corpo Dele Vai Desapegando Também E Eu Tento Ver O Pessoal Se Olha Para Trás Você Só Vê Névoa Calisto Você Agora O Que Você Temer Calisto A Calisto Depois Que Tecnicamente Renasceu Dado Um Segundo Significado A vida Dela O Medo Dela É Ser Incapaz De Fazer O Bem Certo Calisto Você Quando Entra Na Névoa E Você Desaparece Para Seus Amigos Você Entra Você Vê Uma Praticamente Como se Fosse Uma Visão Do Futuro Mesmo Você Vê Esse Julgamento Acontecendo E Você Para Para Pensar Um Pouco Assim Inclusive Faz Teste Vontade Para Mim Só Para Você Dá Para Pagar Aqui Dois Pontinhos Para Aumentar Essa Vontade Gasta O que quiser Vontade Ok Calisto Você Entra Com A sua Reza No Símbolo Sagrado Analisando Energia E Sua Vontade Está Inabalável Qualquer Desafio Que Aparecer A sua Frente Você Acha Que Você Vai Superar Sem Nenhuma Dificuldade Quando Você Vê Quando Você Entra Mais Dentro Da Floresta Quando Você Vê Que Uma Espécie De Imagem Começa A Se Formar Tentando Te Mostrar Alguma Coisa Que Possa Te Afetar Você Fecha O Olho Segue Reto Com Sua Reza E Você Sente A Fumaça Dessa Ilusão Meio Que Envolvendo Seu Corpo Enquanto Você Passa Por Ela Direto Você Acaba Não Vendo Nada Ok Beleza E aí Você Chega Lá Na Frente Você Encontra O Cartor Aqui Também Após Visão Que Ia Ser Mais Difícil Nalen Eu Teste De Vontade E O Que Você Teme Como Personagem Eu Temo A Incapacidade De Proteger Porque Eu Tenho Um Trauma Muito Grande É Quando Teve Termínio Da Minha Vila Da Minha Família As Criaturas E Tudo Mais E Eu Assim Mesmo Me esforçando Ao Máximo Não Pude Fazer Nada Todos Foram Aniquilados Ali Na Minha Frente E Eu Não Pude Fazer Nada Cara Você Quando Entra Na Floresta E Desaparece Voa Dentro Você Vê A Imagem Da Sua Vila Só Que Você Não É Mais Uma Pessoa Jovem Como Você Quando Fugiu Você Vê Você Agora Você Agora No momento Assim Da sua Vida Que você Já é Um Guerreiro Mais Treinado Na Combate Você Protegeu De fato Muitas Pessoas Nas Suas Aventuras Que você Teve E Cara Parecia Um Dia Assim Extremamente Feliz Na sua Vila Todo Mundo Se divertindo Festejando As Boas Coletas Que tiveram Na Floresta As Boas Caçadas Não Sei o que Só Que Cara Quando Você Entra Numa Rodinha De Dança Que Tá Rolando Da Festa Você Começa A dançar Feliz E tal E no momento Que você Pisca E você Abre o Olho De novo Você Vê O rosto De todas As Pessoas Da sua Vila Distorcida Como se Todos Eles Estivessem Ao mesmo Tempo Sofrendo Uma Corrupção Na Cara Deles Uma Mutação No Corpo E Mutação Na Alma Você Vê A Voz Deles Distorcendo A ponto De Ficar Monstruosa E quando Você Tenta Reagir De alguma Forma Para Ajudar Eles Você Se Sente Amarrado Parece Que você Está Preso No Chão Você Não consegue Gritar De Dor Você Está Com as Mãos E Pés Presos Você Consegue Ver As Pessoas Em volta De Você Agonizando De Dor E Tentando Resistir A Seja Lá O Que Estiver Acontecendo E Quanto Mais Você Tenta Resistir Você Vê Que Vai Piorando Essa Situação E A Sua Vila Que Estava Agora Feliz E Próspera Além De Tudo Isso Que Está Acontecendo Com Quem Mora Nela Você Vê Que A floresta Em si Ela Parece Que está Começando A pegar Fogo Agora Como Você Se Sente Eu Quero Me Olhar 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 Eu Eu Não Sou Mais A Mesma Pessoa Que Se Isso De Fato Um Dia Acontece De Novo Com Meu Grupo Por Exemplo Que Eu Estou Andando Eu Dessa Vez Eu Poderia Sabe Pelo menos Tentar Fazer Algo Cara Você Olha Tenta Olhar Para Seu Corpo Lembrar Das Suas Armas Que Você Usa Para Proteger Os Outros Só Que A A Unica Coisa Que Você Enxergar Ali No Desespero É Realmente Você Amarrado Sem Poder Fazer Nada Você Só Parece Para Você Nessa Visão A Criancinha Covarde Que Não Conseguia Fazer Nada Da Outra Vez Você Se Sente Tão Indefeso Quanto Naquela Época Toda Armadura Que Você Carrega Com Você Parece Nada Para Você Parecer Seu Peró De Papel Qualquer Coisa Que Acertar Você Vai Tenta Te Abraçar Em Comemoração Da Festa Com Aquela Face Distorcida Dele Mesmo E Cara Quando Ele Te Abraça Sabe Aquela Dama De Ferro Que Aquele Caixão Com Espinhos Essa Sensação Que Você Tem Parece Que O Abraço Tá Te Perfurando De Todos Os Jeitos Possíveis Cara Eu Vou E Rapidinho Você Leva Para Casa Você Leva 8 De Dano Esse Abraço Cara Eu Vou Começar A gritar E Vou Entrar Em Fúria E Eu Vou Começar A Tentar Assim Eu Sei Que Aquilo Não É Real Por Nenhum Sentimento Que Está Falando É Para Você Está Muito Real Vocês Tiram Uma Vontade Bem Baixa Então Eu Vou Começar A Gritar Até Me Soltar Ao Máximo Que Der Para Para Tentar Reforçar A Minha Força Para Mim Mesmo Sabe De Alguma Forma Tentar Porque Para mim Eu Tenho Muito Essa Parada Do Sabe O Johnny Bravo Sim Era zoado Magrelo Com o tempo Ficou Ruloso Para Para mim Teve Muito Um Negócio Disso De Eu Não Pude Proteger E Hoje Eu Quero Ser Esse armário Impenetrável Tá Essa Coisa Que ele Vai Se Resolvendo Voltando Ao Que Era Antes De Fato Você Vê As Pessoas Voltando A Forma Original Você Vê Essa Floresta Parando De Pegar Fogo E Você Para De Ter Essa Sensação De Estar Preso No Chão Mãos E Pernas E Você Consegue Se Mexer De Novo Quando Você Faz Isso Você Vê Na Sua Frente A Calisto E O Cartone Eu Quero gritar Antes Como se fosse Um Desabafo Não Agora Eu posso Protegê-los Agora Eu posso Ajudar Todo Mundo Agora Eu posso Sabe Tipo Desabafo Mesmo O que Eu não Pude Fazer Agora Eu sei Que Eu posso Agora Eu sei Que Eu Consigo Ser Essa Armadura Para As Pessoas Próximas Ok Awen Teste De Vontade O que O Teme Em Vida Atualmente É Como Na minha Biografia Tipo Eu Temo Prisão Sabe Eu Temo Aquela Coisa De Não Porque O meu Objetivo É Explorar O Mundo É Ajudar Eu Não Me Importo Com Riquezas Não Me Importo Com Fama O meu Objetivo É Explorar O Mundo E Ajudar Quem Eu Puder O Meu Medo É Esse É A Prisão De Não Poder Tipo Ficar Preso Mesmo Faz Um Teste De Vontade Pra Mim É A PT Dos Impotentes Né Pera Você Corrente Esse Medo Aí A Gente Precisa De Terapia PT Nos Quebrados Largados Você Quando Entra Na Névoa Você Vê A Sua Visão Se Distorcendo Até O Momento Que Você Se Enxerga Dentro Do Converse Do Barco Você Parece Estar Na Parte Baixo Dele Estar Arrumando Um Suprimento E Tal Dentro De Um Dos Quartos O Quarto Que Você Usa Para Descansar Até Que De Repente Alguma Coisa Aconteceu Você Não Sabe Exatamente O Que Você Não Estava Lá Em cima Você Vê Que Começa A Entrar Muita Água No Barco Muita Água E A Porta Da Qual Você Entrou Ela Se Fechou Sozinha Atrás De Você E A Água Ela Começa Subir Dentro Do Quarto Que Você Tá Certo Deixa eu Ver O que Eu Posso Fazer Por que Eu Escuto A Música Do Sonho Aqui Na Minha Eu Tenho Uma Prova De Tudo Você Não Sofre Penalidades Em Deslocamento E Sobrevivência Por Clima Ruim E Por Terreno Difícil Natural Eu Posso Usar Isso Pra Sei Lá Tentar Fazer Algum Teste Pra Pra Ver Alguma Saída Alguma Coisa Assim Ou Não Cara Eu Nem Vou Dizer Que Você Precisa Fazer Teste Porque A única Saída Que Você Tem Aparentemente É A porta E Uma Janela Que Quando Quando Você Tenta Colocar Sua Espada Entre A Porta Na Hora Que Você Finca Para Tentar Forçar Uma A Porta De Madeira Ela Na Hora Se Torna Um Aço Pesado Posso Fazer Algum Teste Para Analisar O Ambiente Para Ver Se Tem Algum Outra Saída A Única Outra Saída Que Parece Ter A Janela Então Vou Fazer Eu Vou Tentar Sair Pela Janela Quando Você Chega Próximo Da Janela Para Escapar Você Percebe Olhando Por Ela Que O Nível Do Mar Tá Literalmente Alcançando A Janela Mas Eu Não Conse Sair Mesmo Assim A Água Tá Começando Entrar Pela Janela É Muito Forte A corrente Entendi E Cara A Água Entra Num Ponto Do Quarto Que Você Fica Literalmente Com Pescoço Para Fora Para Acima Assim Moendo Ah Eu Respiro Fundo E Penso Provavelmente Isso Não É Real Para Você É Muito Real Te Garanto Sei Lá Eu Tento Me Acalmar Sabe Tipo Eu Aceitar Sabe Sei Lá Uma Forma Que Tipo Tentar Me Livrar Mesmo Ah Já Que Não Tem Saída Aceitar Cara Você Tenta Resistir De Uma Forma Até Que a Água Finalmente Cobre O Barco Inteiro E Você Se Vê Submerso Na Água E Cara Você Preso Nesse Quarto Que É O Seu Maior Medo Prestes A Se Afogar Sem Ter Como Escapar Sem Ter Como Fazer Nada E Ninguém Pra Te Ajudar Também Você Que Preza Tanto Por Ajudar Os Outros Agora Tá Sem Ajuda De Ninguém Em volta De Você Seus Companheiros Que Estão Lá Em cima Provavelmente Abandonaram É o que Você Pensa Na Sua Visão E Você Tá Sozinho Você Acha Que Todos Seus Atos De Bondade Quanto A Um Grupo Não Parece Ter Peso Nenhum Porque Você Foi Largado Como Se Fosse Carga E Foi Literalmente Isso Porque Você Tava Colocando Carga No Barco E Você Está Agora Nessa Prisão Submersa Até Que Você Na Sua Visão Meio Que Perde A Consciência Por Falta De Oxigênio E Você Em Vida Você Sente Uma Apertada No Pulmão Que Te Machuca Ali Com Nove De Dano E Você Volta Pra Realidade Caralho Eu Achei Muitas De Base Agora Porra Foda Calma Caramba Ilusão Não Ele Aceitou A Parada Não Gostaria Você Pro Final Não Gostaria Você Pro Final Ela Chegou O Pessoa Ah Fui Na Ordem Dos Bonequinhos Que Tava Aqui O Que Teme E Faça Um Teste De Vontage Pra Min Antes De Você Falar É Verdade Senão Aí Eu vejo Que O Teste Foi Baixo E Falar Uma Cosa Mó Na Vida Deveria Ter Falado Que Eu Temo Seres Fracos Seres Escravos Seres Fracos Vai Lá O Kiray Desde Quando Nasceu Ele Foi Cuidar Pelos Seus Pais A Mãe Tigre E O Pai Kiaren E Eles Eram Espíritos Livres Ou Ou Seja Eles Não Queriam Ficar Como posso Dizer Presos Num Local Por Conta De Um Filho Então O Que Fizer Estreinaram O Cripo Básico E Largaram Ele Com Mestre Que É Como Discípulo Então Ele Tomou Todas Cargas Nas Córdias Do Mestre Como Discípulo Principal Para A Guilda E É Isso Que Ele Tem Não Ter Essa Força Para Segurar a Guilda Não Potência Certo Kirei Quando você Entra na Névoa Você Volta Para o Fatídico Dia Que vocês Tiveram Que infiltrar O palácio Stealth E entraram Na sala Do tesouro Que é justamente O motivo Para vocês Estarem Aqui Agora Onde Vocês Estão Você Você Vê O Boris Lá Na Frente Olhando As Coroas E Colocando Elas Na Bolsa Dele Levando Ela Para Sei Ela Sabe Sei Lá O Que E Cara Você No Momento Não Falou Nada Para Ele E Quando O Boris Sai Da Sala E Você Fica Na Sala Por Última Nessa Visão Para Sair Você Vê Um Barulho Na Mesa Assim Da Sala E Olha Na Direção Da Mesa Quando Você Olha Na Mesa Você Vê A Imperatriz Gagão Lá E Ela Sentada Na Mesa Assim Ela Olha Para Você E A Porta De Você Ela Bate Com Força Acho Que Isso Tá Muito Real É Ela Fala Para Você Kirei Você Sabe Que Você Podia Ter Impedido O que Aconteceu Aqui Você Tinha Força Para Isso Dias Que Isso Passou E Isso Tinha Sombra Agora É Cada Vez Mais Essa Sombra Que Te Segue Ela Vai Te Engolir Por Completo Você Sabe Você Tá Caminhando Para Alguma Coisa Agora Que Podia Ter Sido Completamente Evitada E Você Como Um Discípulo Que Sabe Canalizar Minha Energia Vocês Deviam Saber Mais Do Que Ninguém Que Você Devia Ter Impedido Que Acontecer Tudo Você Deixou Ele Pegar As Coroas Que Literalmente Pertenceram A Os Dragões Daqui Você 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 Não Ser Tão Culpado Quanto Ele Porque Você Não Efetou O Roubo Mas De Fato Você Permitiu Que Acontecesse Calma Essa Culpa Não vai Ser Algo Que Eu Vou Pagar De Hoje Para Amanhã É Claro Que Não Aí Ela Levanta Uma Das Mãos A Mão Direita Dela Você Vê Que Começa A Emmanar Um Raio Dela E Cara Seu Peito Começa A Rasgado Assim Como Se Tivesse Um Raio Atacabeçando Você Só Que Não Ela Remesceu Em Você Ela Tá Tipo Tirando A Energia Do Raio De Dentro De Você E Ainda Você Tem A Coragem De Canalizar Minha Energia Pois Bem Então Vamos Ver O Que Você Faz Sem Ela Agora E Ela Fecha A Mão E O Raio Desaparece E Você Leva Para Casa Quatro De Dano E Você Chega Onde Estão Seus Companheiros Todos Vocês Estão Agora No Mesmo Lugar Nesse Lugar Que Vocês Estão Se Quiserem Falar Uma Coisa Com Vocês Se De Continuar Descrevendo Vai Fundo Cara Eu Vou Olhar Sinto Algo Eu Senti Algo Perdi Alguma Coisa Tipo O Que Energia Energia Mana Qualquer Coisa Você Vai Tentar Canalizar Alguma Coisa Sim O Que Você Vai Tentar Canalizar O QA Que É O Poder Rível Cara Você Segue Os Procedimentos Normais Para Usar O QA E Aparentemente A Só Lâmina Não É Afetada Oh Que Divertido Tem Que Pagar Penit Isso Igual Tonato Isso Tem Que Resolver Sozinho Depois É É Tipo Ele Tentou Fazer Fazer A Magia Você Vê Que Ele Tentou Canalizar Alguma Coisa Mas Não Parece Saído Nada Não É Tipo Uma Canalização É Tipo Uma Postura Sim Mas É Algo Que Eu já vi Fazendo Antes Correto Sim Já Viu Com Certeza Então Olha Eu falo Tá Tudo Bem É Não Está Bem Mas Sei Que Resolver Isso Por Cara Assim Eu olho Eu vejo Que ele Pode ter sido Afetado Pela Parada Eu não Sei Como Que Ele Foi Eu Quero Tipo Assim Eu Começo Meio que Olhar Para Meu Corpo Para Ver Se está Faltando Alguma Coisa Também Tá Ligado Eu Meio que Seguro Sabe Sabe Como Você Vai Ver O Peso De Alguma Coisa Sim Vai Tridente Meu Martelo Escuro Como Estão Meu Corpo Minha Armadura Se Ela Está Mais Pesada Ou Algo Assim Aparentemente Não Beleza Eu olho Assim Tá Bom Eu Pergunto Foi Tudo Bem Para Vocês Estou Um Poco Assustado Ainda Mas Estou Tecnicamente Com Os olhos Quase Fechados E Só Rezando Está Tudo Bem Bom Nessa Parte Que Vocês Estão Agora Tem Uma Bifurcação Uma Que Vai Para Direita Um Caminho Também Parece Uma Estrada Normal E Outra Vai Para Esquerda Também Uma Estrada Normal E Mais Um Desses Postes De Luz Que Vocês Viram Aqui E Aqui Em Cada Um Aqui Tem Um Poste Esse Aqui Não Tem Então Voltando Do Poste Né Vai Lá Pode Ir Vamos Lá Todos Pode Seguindo Chegando Um Pouco Mais A Frente Continuamos Pelo Poste Quando Vocês Chegam Nessa Parte Do Poste Aqui Vocês Notam Que No Canto Direito De Vocês Tem Um Grupo Daqueles Tigs Dentro de Sabre Deitados Ali Aparentemente Estão Nem Ligando Para Vocês Eu Acho Que Eles Não Existem Na Devagar E Tal Sem Ter Mostrar Ameaça Nenhuma Eu Falo Deit Saber Com licença Podem Nos dar Alguma Informação Cara Você Fala Para Mas Aparentemente Eles Não Reagem Nada 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 Não Fala Só Um Pouquinho Mais Alto Com licença Ainda Nada Zero Reações Cara Eu Volto Eu Falo Gente Vamos Seguindo Caminho Antes Que Eles Acordem Não Estejam Comidativos A Conversa Tem Um Caminho Para Cá E Um Caminho Por Eles E Onde É Onde Fechado Vamos Contornar Eles Entendi Vamos Contornar Eles Então O Outro Poste Você Vê Que Tá Aqui Para Baixo Tá Então Vou Indo Para Baixo Vamos Todos Para Chegando Aí Na Frente Você Vê Mais Aqueles Postes Né E Uma Espécie De Lagoa Nessa Lagoa Vocês Vêm Crocodilos Tomando Sol Nadando Rolando Na Água Coisas Do tipo Os dentes Estão Tranquilos Os dentes De sabro Eletriais Parece Que Eles Estão De Boa Cara Deixa Quero Esses Bichos Vamo Passar Reto Vamo Passar Vamo Lá Continua Continua Vamo Vamo Relaxados Imagina Sim Estão Super De Boa Parece Que Estão Sobre Encantamento Além Embaixo Não Tem Mais Nada Tem Vamos Seguir O poste Eu Nem Nem Dando Moral Para Bichos Os postes Vamo Nos Postes Beleza Pode Seguir Tem Mais Um Poste Aqui Na Frente Você Vê Mais Uma Dessas Lagoas Mas Dessa Aqui Não Tem Nenhum Bicho Posso Mostrar Ela inteira Zeng Tem Nenhum Poste Você Não Enxerga Ela inteira Você Teria Que Sair Um Pouco Do Caminho Sai Um Caminho Tipo Quanto Um Pouquinho O Poste É Pra Acima Pra Pra Onde Que Tá Pra Cá Então Vamo Pelo Poste Poste É O Canal Quando Você Chega Na Frente Você Escuta O Barulho Que Eu Tinha Falado Lá No Começo Que É Um Barulho Meio De Urso Mas Um 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 Esses Estão Ativo Tipo São Bicho Mesmo Eles Parecem Estar Praticamente Igual As Outros Ah Carguei Pra Eles Eu Tengo Que Subir Aqui Eu Vou Falar Gente Eu Acho Que Sobre Algum Tipo De Can Cara Não Vamos Não Tem Nada Pro Lado Do Rio Não Tem Nada Do Rio Não Os Postos Estão Passando Para Cá Vamos Seguindo Os Testes De Atletismo Ou Acrobacia Acrobacia Com Servir Com Servir Eu Dou Tipo Um Apoio Zinho Pra Levantar O Pessoal Pra Se Conxiliar No Subida De Cada Um Já Que Não Consegui Subir Sozinho E Vou Precitar Que Alguém Lá De Sino Me Levante Tá Se Quiser Ajuda Dá Posso Dar Só Um A Que Dá Pra Tentar Ajudar Ele É O Trauma Ainda Tô Assustado A Tô Tô Tchado Como Tô Aqui Embaixo Segura O Alvo Então Ele Não Cai Esse Foi Último A Tentar Você Até Tenta Pegar O Al Antes Que Ele Cai De Bundo No Chão Mas Infelizmente Não Foi Rápido O Suficiente E Al Você Cai Ali Não É Uma Queda Muito Grande Você Só Machuca Um Pouquinho Ali Levando Aí Quatro De Dano Aí Eu Faço Outro Teste Pra Subir De Eu Pera Que Fala Assim Calma Eu Me Abaixo Sobo Nas Minhas Costas E Eu Vou Plantar O Corpo Pra Dar Um Impulso Pra Ele Pular Beleza Tá Com Ajuda No Teste Aí Vai Lá Manda De Ok Suficiente Consegue Subir Calisto Eu Peço Que Alguém Dê A Mão Pra Eu Poder Eu Dou Sim A A Gente A A A A A Ela Faz Mas Ela Tá Com A A Beleza Suficiente Você Quer que Subire Também Ok Para Onde Agora Segue Eu Consigo Ver A Trilha Vamos Indo Esse É Meu Objetivo Pra Pra Cima Aqui Pelo Jeito Aí Quando Você Passa Nessa Parte Você Vê Que Em Cima Um Bichinho Que Vocês Não Viram Ainda Nesse Mundo Parece Uma Especie Lagartixa Mas Ela Tem Aspectos Mais Dragômicos Vocês Vêm Ali De cima Olhando Pra Vocês Assim Dragão Fado Ignoro Pra Onde Tenta Ignorar A 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 T E A 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 E o labirinto normalmente você pega pra esquerda É Cara, você quer ir pra onde ir? Cara, com a convicção que a Kaleci falou, eu vou seguir ela Pela esquerda aqui, então por baixo o quê? Quer subir? Não, a gente pode ir pela esquerda aqui, pra cá Vamos zoom aí, Matheus, por favor Isso daqui é uma passagem, não é, né? É um caminho, dá pra seguir também Ah, dá pra seguir aqui? Pode ir por aí, Kaleci Assim como dá pra seguir por aqui, dá pra seguir por aqui Vamos seguir por aqui então, né? Pode ir lá, tá bom Pela floresta, nós temos pela floresta É Vamos por aí, Matheus, vai Tem um posto pra cá, Zang? Tem? Ih, rapaz, não Eu falo, pessoal, não tem posto aqui não Acho que não é pra cá Meia volta, vamos ver Vocês querem ir até o final desse caminho aqui? Vamos tentar A gente não viu nada até agora, nem criatura Tá Ah Aqui é o posto aqui, ó Tinha um aqui também, ó Escondidinho aqui e a base aqui atrás, ó Ahhhh Ah, sou safado Tá, não, achamos o lugar Tá, vamo indo Aqui na frente vocês veem um bicho parecido Aquele que você viu lá atrás, só que uma versão maior Dois, esse daqui Tá Na minha visão aí Tá ameaçador ou tá tudo do mesmo jeito? Tudo de boa, velho Tá, vamo ver pra esquerda Pelo jeito é pra esquerda, ó Tá aqui, ó, o poste Vamo pra esquerda Já é da merda se forçar direito Que nem o que ele falou Certo Tá Aqui, tem um caminho aqui pelo jeito Sim, dá pra você vir pra aqui ou pra cá E eu vejo o poste pra cá ou não? Aparentemente tem poste pra cá É É, vamo pra baixo então Esquerda Aqui ó, eu posso Aham Se eu passar muito, você Ué Pode ir, pode ir Aqui você só vê mais aqueles Bichinhos ali Ah, aqui a gente passou Parou na parte de cima, né Da onde a gente tava Tipo Foi uma subida, né A gente só deu a volta mesmo Pelo jeito aqui, né A gente tava aqui Tá, vamo descendo Continua, vamo reto E aí Para Nessa parte aqui Vocês veem que a névoa Tá mais espessa Similar ao que tava lá no começo Tá É a fog do Dark Souls Tem borra do outro lado Praticamente Eita E agora eu tenho medo Ui Eu passo Não tem muito o que fazer Eu vou andando Mais um teste de vontade Todo mundo? Não, só o Cartonic por hora Vamo ver se o meu titio Vai estar bem comigo Beleza Você passa nessa névoa Cartoria Que assim como aconteceu Com outros companheiros Quando eu narrei Você vê mais uma vez Uma certa imagem Tentando se formar Mas depois que você vê o primeiro Lá você já tá meio que Foda-se Você só passa Abafando a mão assim Ignora O que poderia ser uma Outra ilusão pra você Boa Kirei Só porque falou que foi o último Da outra vez Vontade Ela Que é foda Ninguém pode ajudar né Tipo Não tem como ajudar o cara Ih cara Tem que dar umas Formas sorrinhas Acho que é tipo Uma coisa instantânea Pra gente passar devagar Mas pra gente tá fora É rápido Kirei Você vê mais uma vez A imagem que seria A Imperatriz Na sua frente Só que dessa vez Ela se dissipa Como uma nuvem De tempestade De chuva de verão Que passa rápido E ela soma na sua frente Aí daqui a pouco Essa Imperatriz Era de verdade né Meia ilusão Owain Vontade Por favor Pode ele ficar loucão aqui Tá ligado Aí chega a ver ela de verdade Fala é mais ilusão Só dá um tapa na cara dela Owain Tem alguma coisa Que você fez Pode não ser necessariamente Quando você começou a jogar O personagem Mas que você fez Como personagem Que você se arrepende muito Até hoje Pode inventar também Se você não tiver pensando nisso Ah Talvez de Deixar a minha vila Tipo Desprotegida Querendo ou não Eu era um dos melhores E eu que protegia A fronteira né E eu meio que Por egoísmo Queria só pensar Em sair de lá E viver a aventura Que eu queria Você botou então As suas ambições Acima do seu dever Você diria É Mais ou menos isso mesmo E você Acha Que isso pode ter colocado As pessoas lá em perigo Quando você saiu Sim porque faz muito tempo Que eu não sei Como é que eles estão Tanto que era Uma das minhas perguntas Que eu ia fazer Para aquele ser da árvore lá É que ele falou para você Que estava meio que tudo bem lá Isso Aí Esse era o meu receio Eu fiquei um pouco mais calmo Depois que ele falou isso Mas ainda assim Eu me sinto culpado Entende Me sinto Me sinto Incomodado com isso Bom Ah Wayne Você se vê no seu posto Da sua vila Normal que você Costuma passar né Fazendo seus deveres Do dia a dia E cara Você percebe Que Tampouco na fronteira Assim fora da floresta As árvores Que dividem a floresta Da estrada Da vila mais próxima Das cidades mais próximas Elas começam a cair Todas as folhas delas Tipo as folhas Verdes Verdejantes Costumam Cair E quando ela cai no chão Ela se desfaz em cinzas Caralho mano É uma coisa que eu Não posso fazer nada E quando essas árvores Começam a cair todas as folhas Chega um momento Que a própria árvore Ela fica Zerada de folha nenhuma E a árvore em si Ela começa a assumir Formas monstruosas Sabe aquelas Árvores do Mortal Kombat com boca? Aham Todas as árvores que você vê Ali no seu posto Elas começam a assemelhar Com essa forma E você vê No A trilha da floresta Que levaria até onde você tá ali Uma pessoa Encapuzada Com uma foice Se dirigindo até você Falando alguma coisa Algumas palavras Eu não entendo? Aparentemente não É uma língua Que você não conhece Diferente Entendi Cara Tem algum significado isso pra mim? Ou sei mais ou menos Do que se trata? Até o momento você não sabe Posso fazer algum teste? Sei lá Pra entender o que que ela é? O que que seria? Você pode fazer uma intuição Mas dado tudo que você viu agora Pode ser uma ameaça Ah cara Acho que No desespero Eu vou Dar uma flechada Nela Tipo Vou Vou atacar Beleza Ele tá vindo com ameaça mesmo? Tipo pra Eu sinto que ele vai vir me atacar Ou ele está A princípio ele não tá tipo vindo correndo Tá andando normal Vindo até a sua direção Mas eu sinto que é uma ameaça Aparentemente sim Você puxa a flecha E atira em direção A essa criatura encapuzada Quando você atira Você vê que aparece tipo Como se fosse Um bloco de gelo assim Na frente dela Segurando o projétil E a flecha jogada pra lateral Assim com o gelo Até que Quando você vai puxar A segunda flecha pra atirar Ela segura você assim Pelo pescoço Ela praticamente teleportou pro seu lado Ela segura você no pescoço E coloca você no chão E você desmaia por um momento Quando você acorda Você não vê mais essa criatura Só que você não consegue se mexer Tipo paralisia do sono Tipo paralisia do sono Exatamente E cara Você vê no seu posto Sabe quando o Kratos Vai ser puxado pro inferno Pelo Hades Quando ele morre dois Sim Você vê diversas dessas mãos Pretas Cobrindo seu corpo Tentando te agarrar E você não consegue se mexer Até que essa figura Que te atacou Ela surge mais uma vez Depois de aparecer uma sombra Do seu lado Ela surge do seu lado Meio que sentada de joelho Assim De lado Sabe quando você senta de lado De joelho assim? Tem sim Ela senta do seu lado E ela põe o dedo na sua boca E ela põe o dedo na sua boca e faz Shhh Fique calmo criatura O pior já passou Você não quis me servir em vida Mas teria o prazer de fazer você e todos que você defende me servirem na morte Eita porra Eita porra Agora descanse Shhh E cara quando ela fala descanse Essas mãos elas separam seu corpo em dois Eita porra Que você leva de brinde pra casa Antes de acordar 13 de dano 13 de dano 13 de dano Caramba Meteu da espuma Nalen Vontade Eu? Nalen tem alguma coisa em vida que você se arrepende? Que você fez? Ou deixou de fazer? Então Eu acho que ainda sim é uma parada pra minha vila Tá ligado? De não ter começado a treinar De não ter De não ter me esforçado mais Porque tipo assim Eu tinha já Lógico Até coloquei na minha bio lá Uma certa predisposição Já era uma criança mais forte Tá ligado? Mas eu acho que me arrependo de não ter De não ter me esforçado ainda mais Entendeu? Tipo se eu soubesse o que ia acontecer Eu teria me esforçado mais Uhum Bom Você já viu a sua vila na primeira visão Dessa vez Não é ela que você enxerga na sua frente Você enxerga A situação Que Deixa eu ver aqui Puxar uma Ah tá Eu já sei Você enxerga Aquele laboratório Dos ratos que você Lutou com seus companheiros Há um tempo atrás E você está naquele exato momento Que o Cartor aqui Jogou a mochila dele pra trás Falando pra deixar ele pra trás Que ele ia morrer ali E você Naquele momento Não fez nada Para tentar salvar ele Você lembra que você cometeu erros Naquela hora que você pode ter até Acelerado a morte dele E quando você começa a rever esse cenário Você começa a fazer Tentar fazer Diversas ações diferentes Do que você fez naquele momento Só que em todas essas ações Você enxerga o seu companheiro Morrer de novo Morrer de novo E de novo E de novo Cada vez Uma vez pior que a outra Uma vez você vê ele jogando na serra Sendo dilacerado Outra vez o bicho engole ele Outra vez o Hugo esmaga O crânio dele na parede Outra vez ele é esmagado Entre as jaulas que você vê ali Em outras você vê ele sendo Alvo de experimento Depois que ele morreu E tudo isso Porque talvez Você tenha sido incapaz De proteger ele naquela hora Embora na sua cabeça Você se sente incapaz Por causa da vila Você tem exemplos agora De coisas que aconteceram Que foram exatamente O que criou esse trauma em você Na sua infância Como você se sente sobre isso? Cara Bem mal Porque eu vejo que Minha Tipo A minha Eu posso estar cometendo Os mesmos erros Que eu cometi lá atrás Apesar de estar hoje Me esforçando mais Pode ser situações Onde eu poderia estar Me esforçando ainda mais É Cara assim Eu sei que isso Eu aqui estou vendo Que isso é uma situação Onde eu vou estar Tipo assim De certa forma Exagerando Sabe Eu posso ainda fazer tipo Intuição Para conseguir Tipo Perceber O quão O quão O quão não saudável É o que eu estou querendo fazer Tipo Forçar até a morte Tá ligado? Quase Ah Pode Pode Cara Para você Ainda vale Continuar tentando Apesar de todo esse sofrimento Que você está passando Você ainda insiste em ficar revivendo Esse cenário Até você Quase ficar Se alguém tivesse Conseguindo te ver aí Pessoalmente Você praticamente estaria aqui Uma cara de biruta Assim Louco Babando De tanta Dano psicológico Que você está tomando Vendo seu companheiro morrer de novo De novo De novo E você leva para casa aí Com todo esse cenário negativo Que você está passando Tá 16 de dano aí Na sua psique E aí você acorda Com seus companheiros do outro lado Cara Eu vou até meio Me aflito assim Olha o Cartoon Que é a primeira coisa Ele está vivo Ele está vivo Aparentemente Caralho Caralho Sabe Um abraço nele Beleza E eu não entendo muito bem O que está rolando Zang Quer dizer Obviamente a gente entende Né Cara Eu vejo que o cara Provavelmente está com uma cara Uma feição um pouco desesperadora Ali Eu falo E aí Alguma coisa parecida Eu acho que Para você não foi tão bom né Cara Eu vou ser um reino Muitas vezes É eu tipo Meio que estou de Tipo de quatro No chão sabe Tipo ajoelhado de quatro assim Com as mãos Tipo meio eufórico sabe Tipo Realmente foi pesado para mim cara As duas vezes Não foi fácil não Aí Acho que ele percebe Que eu estou Antes de você continuar as interações Deixa eu só fazer a última ali Calista É beleza Faça seu teste de vontade Por favor Primeiro Ó Leandro Enquanto ela faz o teste aí Só uma dúvida Eu não tiro a flecha que eu usei não né Não 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 Vira arqueiro aí Beleza Olha seu Eu não queria vir Mas está passando bem tranquila pelas coisas né Isso É só uma casa do destino Não significa que Eu superei minha mágoa Não 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 Mas Será que ele não Eu não sou muito assim Não sei Será que não é um sinal que o seu Deus Talvez Ele não é Assim Seu crédito com ele não esteja tão baixo Quando você pensa Eu olho pra ele E Você vê Esse Pingente O pingente no pescoço Na minha mão Eu estou carregando Ah tá 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 Vejo Se Realmente eu tivesse sido perdoada Ele não estaria com esse brilho tão fraco Ele brilha hein Brilha Você tem que ter esperança que você entre Mas eu fico feliz Se vocês estão bem Cara Foi assim O primeiro foi Assim Deu pra superar Mas o segundo foi Mas Tá Tá difícil hein Imagino Beleza Bom Depois vocês fazem esse segundo desafio E vocês saem da névoa Assim que vocês saem da névoa É como se vocês tivessem acabado de sair da floresta E cara Vem aquele vento forte Que até o momento você nem sentiu o vento Nessa floresta Mas vem aquele vento forte Vocês estarem no lugar alto Do nada na cara de vocês É um alívio assim Instantâneo Pra vocês que estão aflitos Cara Na hora Na hora que vem esse alívio Eu na hora Eu paro Eu olho pra cá Vou voltar A gente vai ter que passar por aqui de novo Perdão? Não? Beleza Eu não entendi Eu não entendi o que tu falou É que assim É pra vir pra cá A gente passou pela floresta Mas na volta A gente vai ter que passar pela floresta de novo? Provavelmente 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 Será que Não tem teleporte? Oi Ô Zang Oi Desculpa Pode terminar lá a interação Não Onde ele vai ser Agora voando Bom Deixa eu botar aqui o mapa Vocês encontram finalmente o caminho Só deixa eu botar aqui no Pra localizar vocês De onde vocês estão Ai meu Deus Cadê ele? Aqui Tela de novo Só seguir os pontos Ah Só seguir Ô Quase cometeram uma gafa Irem Quase É Cara Acho que se perder ali Tá muito ruim Eu ainda achei que Só pra localizar vocês Vocês passaram aqui Tá? Uhum Então agora vocês Tão basicamente descendo esse escadão Aqui ó Vocês demoram uns minutos aí Um torno de uns 20 minutos Por esse escadão todo E vocês chegam na entrada Do Templo dos Dragões Deixa eu botar outra música Dei em loop aí por favor Pode ser de novo a gente, tá? Vocês estão Aqui Descendo o escadão Ah E vocês chegam no Templo dos Dragões Deixa eu botar vocês aqui no mapa Primeiro Primeiro Varne Ué, alguém caiu Ué, alguém caiu Quase não usou Quem caiu Quem caiu? Eu nunca vi isso Não sei Esse foi do Discord O Hivert O Hivert O Hivert A cobra mordeu O bombom dele É, pessoal Sem a minha lança Eu não enfrento esses dois dragão não Se eu tivesse com a minha lança Se eu tivesse com a minha lança E enfrentava E falta Falta Um Freire É agora que o Boris vai passar pelo pesadelo dele Bom, quando vocês chegam no Templo Cara, é um lugar assim bem luxuoso de fato Tem um grande teto solar em cima Que os dragões podem entrar por ali e sair Se ele precisar pra alguma coisa E, cara, o lugar realmente parece uma igreja, tá? Não é o melhor lugar do mundo pra ter um tribunal Mas Aparentemente é o que vai acontecer E quando vocês chegam O Varne já tá sentado num banquinho ali na frente O Freire tá lá na frente Com o Boris meio que de joelhos Ali na fonte Enquanto ele tá lendo alguma coisa ali com os Ostromantes ali na frente Eu... Ah, velho Se o Varne, que é o Varne, tá aqui atrás, velho É melhor a gente ficar aqui em pé É, espera alguém falar com a gente Bom, depois que vocês entram, né? Muita gente entrando não dá pra deixar ela passar despercebido O Varne olha pra trás Ele... Ah! Chegaram! Fiquei preocupado E aí, como foi? Cara... Difícil Doloroso É... A primeira vez é sempre pior Foi... Um teste... Bem rigoroso Mas... Passamos Sim, é uma forma de demonstrar Que não é tão fácil conseguir uma audiência aqui, né? Sim Bom... Fiquem à vontade Se acomodem Acho que... Super Partido já está começando E acho que os dragões já... Devem começar a falar com a gente em breve Deixa eu até acordar os aqui Qual é o dragão que a gente... Foi esse daqui que a gente salvou ou é esse daqui? Esse... O mais escuro Tá... Zang, eu vejo ele ali Eu... Vou... Eu avanço então e venho pra cá É do... É do... É do long dragão, não é? É Eu chego próximo, eu faço... Tipo, de uma certa forma Duas referências... É... De nobre pros dois Tipo, de longe mesmo Sem falar nada E espero alguma reação deles Para vocês, eles estão naquela postura sentada de dragão, tá? O rabo assim... Enrolado na frente Sentado e esperando... Alguma coisa aí, né? Bem onipotente, né? Tipo... É, bem postura de pedante Eu sento aqui Bom, quando vocês chegam E se acomodam aí nos bancos Vamos lá Tem que dizer que os dragões eles... Olham um pro outro assim, faz um acendo com a cabeça E olham pro Frey E faz outra cena com a cabeça E o Frey começa a falar Caros imperadores Trago em vocês aqui hoje Um caso... Bem grave, eu diria Mas cabe ao jogamento de vocês Sobre como será... Seguido a punição desse... Desse caso Como eu já expliquei para o... Para vocês e para o Varn Antes de chegar aqui E foi passado através de magias De... Imagens mentais Algo que não pode ser manipulado O caso Sobre esse rapaz aqui Do qual o nome dele é Boris Aparentemente Ele foi o responsável Pelo desaparecimento das coroas Da dinastia Que foi presenteada como Símbolo da aliança entre Vocês E o seu império grandioso De milhares de anos dessa ilha E o castelo dos céus Que cuida da parte burocrática do resto Entendo que De fato É algo Pesado A se avaliar E eu não consigo nem Fazer Muito bem A estimativa Do valor que isso teria Quanto ao peso Da atitude Então deixo agora O responsável com vocês Eu vim fazer a entrega E agora o resto É com os dragões Boris Boa sorte De qualquer forma Foi um prazer E ele senta aqui do lado E aí você vê que primeiro O Jumei aqui Que é o dragão que vocês salvaram Ele olha pra você Boris E a voz dele é uma voz Assim estrondosa Que ecoa no salão E ele fala Acusado O que tem a dizer Em sua defesa Que foi um erro De falta de experiência Não sabia nem o simbolismo Dessas coroas Só isso? Eu peço E peço que Meu grupo também Possa Me ajudar A provar Que Eu achei que ele ia falar Pro grupo ter a culpa também Cara, quando você fala Do seu grupo te ajudar Você vê que Ele dá um sopro Na sua direção aqui Que a água Daí de dentro Ela começa a evaporar Devagarzinho a sua cara Ele Parece que você está confundindo Como as coisas funcionam Aqui Quem está julgando você Somos nós E quem deve se defender É você Peço desculpas Não penso assim Quando as ações dessa É claro que não Apenas um ladrãozinho, né? Viu um item valioso Uma oportunidade De ganhar um dinheiro Não pensou duas vezes? Bom Não era só dinheiro Pode falar, pode falar Não era só dinheiro Que eu estava querendo Quando você fala isso A Imperatriz Ela olha pra você também Da mesma forma que ele Um pouco menos Menos agressiva E ela fala Boris Pelo que nos foi contado As coroas só apareceram Em sua posse Após uma tentativa de venda Das mesmas Não foi isso? É Só apareceram Porém Não fui eu Que tentei elas vender Bom, mas Você que pegou elas Pra ficar em posse Do grupo, não foi? Você ao menos contou O seu grupo Que você tinha pegado? Bom Acho que Eles tinham visto Sim Pelas imagens Que foram explicadas Eles viram Eu entendo isso Eu entendo isso Mas quem de fato Pegou Foi você Não foi? Sim, mas Não lembro do que eu tenho E é isso que você está sendo julgado aqui Se você tivesse simplesmente Visto as coroas E deixado onde elas estavam Você não estaria aqui agora De fato Vocês pegaram mais coisas Mas a gente viu Nas imagens Escritas Para nós Que vocês pegaram mais equipamentos De fato Isso não seria um grande problema O Varne mesmo Deu essa Digamos Colher de chá Na língua que vocês diriam Mais comum Para que vocês pudessem ter suprimentos De fato Para realizar as missões Do dia a dia Que vocês estavam realizando Armas Armaduras Dinheiro para comprar suprimentos Entendo tudo isso Mas você pegou alguma coisa Que não tinha valor Aquilo de fato É a pior coisa De crime Que você poderia cometer Diante de nós Eu entendo Que você e seu grupo Ajudaram meu irmão a escapar E agradeço imensamente Vocês por isso Agradeci De muitas formas Como Já o fiz anteriormente Mas Infelizmente Nesse caso específico É um peso muito grande Para ser coberto Zang Zang Vendo essa falta De Tipo De defesa dele Alguma coisa parecida O Cartor É que ele fica um pouco impaciente Com isso Tentando falar alguma coisa Cara Eu sei que é muito ruim Você interromper Alguma parada E tal Eu fico um pouco receoso Cara Eu não Eu não consigo demonstrar Não demonstrar A minha Ansiedade ali E tipo Batendo o pé Sabe Fazendo alguma coisa Tipo Cara Eu levanto Eu levanto E vejo qualquer reação De todo mundo Mas sem falar nada Cara Quando você levanta O freio ele fala Para você que está na sua frente De canto de boca Ele fala Eu não sei o que você está pensando em fazer Mas eu sugiro que você sente Cara Eu espero eles falarem alguma coisa Os dois grãos Cara Eu vou cutucar tipo na hora Cara Senta aí Eu estou longe Eu estou longe de você Oi Eu vi que o Cartura aqui Se levantou Eu uso aquela magia Para falar com ele Eu estou lá praticamente Sem interromper o julgamento Hum E fala Cartura Pelo amor de Deus Sente Que isso aqui não é algo Que a gente pode lidar com Simples conversa Tá Eu ignoro Eu espero ver O que os dois dragões falam Cara Eu só levantei A princípio que você só levantou Eles não fazem nada Tá Eu continuo de pé Ok Esperamos ver o que o Boris fala Alguém fala alguma coisa Tem mais alguma coisa para falar Boris? Eu peço que leve toda a ajuda que eu fiz nessa aí em consideração Nem isso Nem do Homem Permiguero lá embaixo As crianças E a família Que foi atacado Durante a lua Quando você começa a falar isso O dragão do Jumei Ele Meio que bate a cauda Fazendo um estrondo de choque Na sala Ele fala Nós já agradecemos Por todas essas coisas Você não entendeu ainda Quando falamos Sobre o peso Do que você fez O que você roubou Se tivesse caído Nas mãos erradas Você sequer Sabe o poder Que esses itens contêm? Eu nem esqueci Que tinha poder É claro que não Como eu disse Você pegou como uma mera bijuteria Para vender Nega que pegou isso Para lucro? Ele sopra mais uma vez O fogo do seu lado Aí na água Caralho Com sinceridade Com sinceridade Eu não me Me recordo Dessa fase Faz muito tempo Não se recorda Se pegou um item Que não sabia o valor E não sabia que era mágico Se você pegou ele para vender Essa é uma das piores desculpas que eu vi algum Não é desculpa É a verdade Achei que seria até réplicas Que mantinha para Enganar ladrões Réplicas Guardadas O que ela está falando agora Réplicas com certeza Não estariam guardadas Em uma sala Que Em teoria É altamente protegida Por mecanismos E está Literalmente Na maior fortificação Das ilhas flutuantes Concorda? Réplicas você encontra Num mercado clandestino Em alto mar De um navio pirata Por exemplo Porque O castelo do céu Que tem uma reputação azelar Em toda a ilha Guardaria Simples Cópias De um item Que é tão valioso Você acha realmente Que uma coroa Desse nível Nós dois Aqui Deixaríamos Alguém Sujar a imagem delas Com réplicas Baratas? Isso foi feito Há milhares de anos Se quer Você tem a idade De 100 Para multiplicar Sua idade por 20 Você não tem ideia Do nível disso aqui Eu achei que as versões originais Estavam Os imperadores Aí o cara fala Que depois As coroas Pertencem A família Dos dragones Não necessariamente São as nossas Presenteá-la ao castelo Como já explicamos É um gesto De aliança Um laço Que não pretendemos Quebrar Quando eles Estavam falando Eu vim pra cá Eu vim pra cá E tipo Eu vim pra cá Porque ela parece ser Bem mais tranquila Pra falar com ele Cara, eu não tô falando nada Mas eu vim pra cá E fico Em pé do lado do Nalin Tipo Querendo Sabe Eu tô tentando Apoia o bracinho do banco E fala Que fit, hein? Então Agora assim Que ele chegou perto Eu quero que você tá fazendo Eu acho que não é legal A gente querer Interromper esse pessoal Não, cara Já fechei meus olhos Tô olhando pro mundo Cara, o Nalin falou isso Pra mim Eu falo pro Nalin Não numa voz muito normal Só que também Não muito baixo Eu falo Mas o Boris Sequer sabia Que isso Que isso era valioso A gente nem sabia O que era aquilo Eu falo pro Nalin Tentou falar Mas tipo Numa... Que eles escutaram Então Aí eu falo Tipo assim Eu falo com o Xixão E eu também tô com medo Porque eu imagino Só eles falando E tal Caralho Vocês são os caras Que vão conversando Num tribunal É então Eu tipo Eu falo meio baixo Cara Você pode achar isso Mas não é o que eles acham Deixa o Boris Se defender com isso Então, pô Mais uma vez O dragão Do Jumei Se dirige a você, Boris? Ele fala Ele fala Se não tiver mais nada A apresentar A sua defesa Eu acredito que você Já sabe A punição Que você vai receber, né? Peço-lhe novamente Em vez de me executar Você não está em posição De pedir nada E ele dá um sopro Mais ou menos na água Algo mais a dizer Algo mais a dizer A você Em sua defesa Ou aos seus companheiros Antes da sentença Os seus companheiros Eu tenho Pois bem, então Faça agora Eu viro pra trás Começo Começo o que? Viro pra trás E começo a fazer Hora do discurso final Tô esperando o discurso Tô esperando o discurso Vai lá Tô esperando o discurso Se o julgamento Parece que O resultado já está Finalizado Agradeço a todos Por tudo Que vocês fizeram E ajudaram Nessa caminhada Esse foi o discurso? Não é não Deixa eu pensar se eu faço Alguma coisa de zang 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 Eu levanto assim a mão E abaixo a cabeça Cara Eu tomei Você levanta a mão e abaixa a cabeça? É Ok Eu tomei esperto Com o Cartor aqui Ou assim Eu quero já meio que ele preparar Pra ele sair correndo alguma coisa Eu vou tentar segurar ele, tá ligado? Porque mano Eu vou assim O Boris eu já meio que aceitei Que vai morrer Agora o Cartor aqui Precisa morrer junto De novo, aliás E tá, né? Não tem segunda chance pro Cartor aqui É Cara O Boris Fala isso Eu acho que ele Se me permitem Senhores e Imperadores Eu faço uma revelência de nobre ali Eu poderia falar algo Na defesa do Do meu colega? Sei que a Imperatriz Ela olha pra você E ela Fala Ai Como ele tá se despedindo de vocês Eu acho que é justo você poder se despedir dele Na verdade Não seria muito Uma despedida Eu gostaria realmente De falar as coisas que Eu acho sobre isso Eu sei que a decisão Eu sei que a decisão Obviamente É dos senhores e imperadores Essa é a terra de vocês Mas Eu Eu acredito que No momento em que o Boris Acabou Subtraindo Pegando Eu não vou falar subtraindo Pegando esses Pegando esses itens de vocês Ele sequer sabia da importância disso Nós estávamos numa missão maior Eu Eu Realmente foi um Um erro E Não sei Se vocês conseguiram Ver Ver O que aconteceu Com a magia Mas Realmente Isso não era de conhecimento nosso Nós Eu confesso que eu estava no local Mas eu acabei não vendo Mas a gente estava Fazendo algo Tudo bem Que fomos pagos por isso Nós somos aventureiros E sim Riqueza é o que a gente almeja Muitas vezes riqueza E também Na verdade Eu só queria Tentar Lutar contra aquilo Que destruiu a minha vila Mas Acabei Me envolvendo Com esse Esse pessoal Que muitos deles Inclusive Já foram até mortos Na nossa missão Para tentar resgatar Também O Imperador Dragão Ou até mesmo Outras coisas Dessa ilha Mas Eu acredito Que Ele não sabia sequer Do que se tratava E Foi um erro Foi um erro Mas talvez A gente não Levasse em consideração Claro Tudo o que aconteceu E tentasse Ao invés de puni-lo Com a morte Que pelo jeito É o que A sentença Da Da Terra de vocês É É É mais ou menos isso A morte Que ele seja Pelo menos exilado Ou que ele Sirva de Não sei Mas a morte Para esse caso Não sei se a gente Poderia tentar fazer algo Para tentar redimir O nosso colega Eu falo por mim Não sei se os meus colegas Estão Estão de acordo com isso Mas Eu conheci o Boris Junto com o Kirei E desde então Tudo bem que existem Existiram várias Vezes que nós Acabamos não concordando Mas ele nunca Se mostrou Uma pessoa má E eu acho Que tudo isso Foi um grande engano Da mesma forma Que eu falei Com o Sr. Frey Eric Ou ele é apenas Muito bom Em esconder tudo isso Não é? Eu vou levantar Nessa hora também Eu vejo o Carturic ali Eu levanto Eu falo Bom, não sei se isso também Eu Na verdade Eu entrei Nessa época Que aconteceu aí O que a gente está julgando hoje Aí nessa hora Eu meio que assim Eu meio que lembro Eu falo Eu lembro da referência Da reverência E eu tento meio que copiar O Carturic Eu faço tipo Desculpa Mas bom, voltando Eu não estava na época Em que aconteceu isso daí Mas assim É algo meio que normal A gente Tuma realmente Procurar algumas riquezas Porque A gente não trabalha Em algo fixo Então Quando a gente acha alguma coisa Eu vou cortar você aqui Agora Peço desculpas até Ok Pelo simples fato De que A missão que vocês foram realizar A gente recebeu o relatório do Varn Sobre o acontecimento Vocês tinham que de fato Infiltrar o castelo O castelo Em si Não é Uma Um calabouço Não é uma tumba Não é Um cemitério Abandonado Que vocês podem simplesmente Entrar e pegar o que quiser Então O que vocês pegaram lá dentro Na época Os seus companheiros Pegaram lá dentro Por si só Já era um crime O Varn Bondoso como é Relevou muitas das coisas Porque pertencem ao palácio Mas Esse item específico Esse não tem como relevar E é isso que a gente tá explicando pra vocês O que vocês fizeram naquele dia Vocês que participaram Já foi um crime Muitos de vocês já teriam sido punidos Naquela época Mas Agradeço muito ao Varn Por ter convencido a gente a não fazer isso Não seria a morte é claro Pelos itens pequenos Mas a coroa As coroas No caso Esse a gente não vai ter como relevar gente Eu sinto muito Eu entendo tudo que vocês estão falando Realmente Não é o que eu gostaria de fazer Mas É necessário Dar o exemplo às vezes Infelizmente A melhor forma De um ladrão Parar Com seus costumes É simplesmente Ele deixando de existir Eu fui ignorado mesmo ali Com a mãozinha levantada Você viu que levantou e abaixou? É Não, eu levantei a mão E abaixei a cabeça Ah Eu achei que você tinha Abaixado a mão Levantei e abaixei a mão Eu achei que você tinha Meio que hesitado Tá ligado? Tipo levantou e abaixou É, eu entendi isso Então a gente pode falar Me aproximar Tipo eu falo daqui mesmo Você que sabe Tipo Pra mim não tinha dado permissão Porque eu levantei a mão Pra tipo Dar a permissão de falar E eu poder falar, entendeu? Perdei igual os meninos Eu... Eu olho Imperadores Essa desculpa afronta Dos meus colegas Companheiros E a minha Que está intervindo Nesse momento É... Eu vou tentar me alongar Mas... Os princípios Que me foram ensinados Eu gostaria de lhe perguntar Se não existe a possibilidade De uma vida Por outra vida Pois... Seria dada uma segunda chance Seria dada uma segunda chance Seria dada uma segunda chance Ao Boris No sentido de que O funciona na questão da ordem É... Ele perderia Toda a sua identidade Como pessoa E o seu nome Seria tratado como uma outra pessoa E ficaria vagando Aqui pelas... Ilhas Em questão Da pena a qual Seria cometida ele É... Seria aplicada A mim Pois... Como foi... Não sei se foi falado tudo As coroas Só chegaram ao conhecimento Da ordem Por mim Depois eu levei o grupo Para salvar o Kartorik Pois... Ele resolveu o problema Com os Skunks A ilha próxima daqui Cara, quando você terminou de falar O Jumeir, o dragão da esquerda Ele olha para você no fundo aí Ele fala E é justamente por você Ter trago esse assunto à tona Que eu agradeço E ele faz uma reverência com a cabeça Porque nós estávamos realmente procurando essas coroas Há um bom tempo já Então... Por muito contrário Você não vai pagar pelos crimes De outra pessoa Porque... Pelo que eu vejo aqui Ele olha... Praticamente na sua alma, Boris Mas... Essa pessoa... Já ganhou uma segunda chance em vida Então ele não merece uma terceira É... É... Aí já não tem muito o que fazer, né? Eu já perdi até o time para jogar o meu Diplomacia... 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 Vai se dificultar e quinhentos, né? Na moda Mas é isso que um nobre alguém faz É... Teste, ué... Vai que eu comovo eles O Boris O Boris... Cara... Eu... Sai mal... Pode falar, pode falar Eu ia só falar assim... É... Foda A... A... Imparadora falou que um ladrão só aprende com o desaparecimento Mas... Desaparecer não ensina uma lição Apenas... Que tira o problema da nossa frente É como esconder o problema debaixo do tapete Muito pelo contrário É queimar o tapete Com quem tiver embaixo dele E aí ele sopra um fogo pra cima Aí Complementando o que eu tava falando Me foi ensinado Que O perdão só é concedido pelos fortes Você tá insinuando Que somos fracos, criatura? Não pegou bem Acha que por não termos a capacidade De perdoar um crime tão hediondo Em nossa terra Somos fracos por isso? Posso passar pro outro lado ali? Pode passar Eu acho que o coração De vocês A sabedoria e os anos Que possuem Superior A todo o ato cometido Você ainda desviou Do que eu te perguntei Eu levanto assim a mão Eu olho pra ele e falo Eu olho pra ele e falo Pra mim? Não, eu olho pra ele e falo Segundo As minhas virtudes O perdão é concedido pelos fortes Cara, quando você fala isso de novo Antes que você termine a frase Eu posso ir atrás Pode falar Pode falar Isso não é uma coisa que eu posso ir atrás Pois É as partes de mim Antes que você termine a frase por completo Você vê que o cagão Ele voa na sua direção E segura você embaixo da pata dele Da pata direita É O quão disposta você está De vontade De morrer Por um criminoso Que você sequer conhece Boa parte da sua vida Eu estou Completamente disposta Eu vim em todo este caminho Pesando e fazendo penitência Meu Deus Muito bem, então Gostaria de compartilhar A sentença dele Já que Só os fortes Dão perdão Entendi o que você falou Entendi o que você falou Perguntou se você quer compartilhar A sentença com o Boris Compartilhe a sentença dele Muito bem, então Ele segura você na pata E coloca você do lado do Boris Ali na frente Alguém mais Gostaria de participar Meu, olha assim Era só pra morrer Eu olho assim Tipo Cara Peraí Não tem o que fazer Porque eu sei pouca coisa Sobre essa história Eu nem estava Então Não tem como eu falar Desculpa Eu estou com medo Foi mal É Mas Mas Eu acho que Se A Calixto Sofrer a mesma consequência Que o Boris Isso Vai Enfraquecer Até uma Bom Eu não sei Ela é uma das paladinas Do Templo do Sol Ela subiu por livre e espontânea vontade Ela não cometeu nenhum crime Além de ofender a gente No caso E ela escolheu compartilhar essa sentença Está tão disposta a dar a vida por alguém Que aparentemente quer morrer por ela E o Freire Ele olha pra vocês assim E ele fala Fique tranquilo Que quanto a relação com a ordem Eu não tenho jurisdição aqui Eu expliquei pra vocês isso Antes da gente sair da Outraída Se é uma vontade da Calixto Fazer isso Eu não vou impedir Eu olho pra vocês Sendo com a mão que está O coisa E digo Tudo bem Vocês fizeram tudo o que era preciso Agora é só o resto aceitar Não, mas Ah, eu não sei Eu toco aqui Coração tranquilo A Calixto vai e coloca Coração dá 3 mil por hora Calixto Você vê que o Freire Ele se aproxima de vocês Pedindo licença com os dragões E ele fala Me dê suas coisas, Calixto Aí ele falou Ela disse que dá a capa e o coisa Mas o machado foi dado a ela Promete, então vai morrer com ela Sobra alguma coisa depois E pega Calixto Me dê o machado Não, mas eu não vou atacar Não, eu sei Que creta, velho Fazendo um novela mexicano E o Boris só vaço lá Tá ligado? Eu entrego o machado Faz pra mim um percepção aí, Calixto Percepção? É Ah, vou morrer Deixa eu gastar aqui Dois de mana Para não guardar Para não guardar Para a próxima É Excepção Isso Espera aí Deixa eu achar um negocinho Só uma coisa Eu entreguei o cap A capa O machado Mas o negócio ficou na minha mão O brazão Tá bom Tá bom Ele pega tudo assim Quando você faz o teste de percepção Você nota que ele dá uma piscadinha E ele sai de perto Ah, esse freio vai pro inferno Mesmo assim Não sabendo disso Eu, eu, eu Cara, eu fico Pasmo com esse bagulho Eu venho até aqui E falo Bom, Calixto Realmente é isso? Eu acho que Boris Você Eu não sei Realmente Mas A Calixto Qual é o objetivo disso, Calixto? Eu olho Eu tento olhar pro dragão lá O brabão Que puxou ela pra lá O objetivo disso É Que devemos pagar Os erros que cometemos Mas você não cometeu erro nenhum Não cometi Nem o Boris cometeu Assim Eu olho pro cara Com medo do cara me enfiar no meio do bolo Meu Deus Mas nem o Boris cometeu Foi tudo um Não tem A gente Eu entendo a importância disso tudo, Calixto Mas Principalmente das coroas Mas a gente não fazia nem Ideia de que isso Era Era importante A gente realmente não sabe Eu falo por mim Porque eu nem tinha visto isso na sala Cara, eu olho assim Tipo assim Eu falo Assim Sem querer Meu gaguejano e tal, tá ligado? Falo Senhoras dragões Assim Sem querer Me meter No jogamento de vocês Já se metendo Assim Meu companheiro De grupo Desculpa Mas E se Tiver um outro de pena Do tipo Ele Você viu que ele pode ser valioso Ele Ele resolveu o problema do formigueiro A gente se aventurou por aí E se ele na verdade Ao invés de morrer aqui Executado Sem ajudar vocês Ele não morrer em aventuras Pro reino Se virar algum tipo de De funcionário Digamos assim Aventureiros Vem e vão Todos os dias Você sabe Exato Mas é um aventureiro Que se livrou do formigueiro E aí A pena dele É servir vocês Pelo desrespeito Porque assim Ele realmente Eu acho que não sabia Do valor tão grande Você olhou em volta De onde você está agora Eu olho assim Eu tipo Sim Você acha que alguma Dessas pessoas Que estão aqui Estão aqui Porque precisamos De servos Tá Eu não tinha pensado nele Cara Eu tô com assim Com muito medo De tomar uma Jatada na cara Tá ligado Eu vi que abaixo Cê a cabeça E tal Eu falo Não Eu não disse No sentido De servos Assim Vocês precisam De servos Só pensei No sentido Calisto Boris Por favor Entrem Na fonte Até o final Da sala Por favor Ok Eu vou Andando Vocês entram Nessa salinha Ela realmente Termina com uma fonte Do lado de fora Vocês conseguem ver Praticamente do outro lado Só que Fecha Depois que o guarda Aperta um botão Nas laterais Fecha Uma espécie de proteção Na frente Vocês ainda conseguem ver O amigo de vocês lá dentro E vocês que estão aí dentro Parece que estão em uma sala Realmente parece Um balneário Com um escape Pra cima Pro teto solar Tipo De ar Muito bem Então A sentença Pelo crime cometido Aos aqui presentes É a execução Dos dragões Que vocês aprendam Na próxima vida Que não devem Roubar Algo Que não é De vocês A princípio E que vocês também Não fazem ideia Do que é Só por dinheiro Adeus então E vocês veem Os dois dragões Acendendo a boca Em direção a vocês Uma Soprando O jato de raio E o último Soprando O jato de fuego Eu já coloquei Quimicamente Explosão Morremos Todo mundo nessa ação Sim Oh Eu tanco Eu tanco hein Você tanca Tá bom então Tô brincando Calma E você E você Boris E Calisto A gente começa Comenta com o comentário Sessão aqui No resto da live Até a próxima E falou O que é Música Música Legenda por Sônia Ruberti